e vou presidir essa audiência que está conjunta, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e também a Comissão de Transportes, o deputado Léo Portela, que está aqui à minha esquerda, é o presidente da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, Assembleia Legislativa. Também foram convidados a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Agropecuária, para que estivessem conosco fazendo este debate. A gente tem uns ritos, que a gente faz a leitura, a composição de mesa, a gente escuta os convidados, depois a gente escuta as pessoas que quiserem falar, porque é uma audiência pública, e é muito importante que as pessoas falem, porque é aqui o lugar para a gente dar voz aos nossos problemas, para que a gente consiga sair daqui com encaminhamentos. No caso de encaminhamentos, aqui a gente chama requerimentos. Então, ao final, a gente vai verificando o que é possível ser feito, enquanto a gente vai escutando as pessoas, e, ao final, então, são apresentados requerimentos que serão, não serão votados hoje, mas serão votados posteriormente nas comissões pertinentes. E a gente, por óbvio, se estamos aqui, nós temos um compromisso com essa luta, de dar sequência a ela e tudo o que nós conversarmos aqui, durante essa audiência. Eu peço desculpas, porque, de fato, hoje a Assembleia está tendo muitas atividades ao mesmo tempo, e aí os espaços ficaram... Nós não coubemos. Eu acho que isso também é bom, viu, gente? É bom quando vem... Porque demonstra... Olha, a gente tinha tanta gente naquela audiência, e demonstra, inclusive, para aqueles que não estão dando a devida atenção. É um recado para quem acha que isso aqui não é importante. É, sim. Tanto é que nem coube de tanta gente nessa audiência pública, ainda sim utilizando o outro auditório, o outro plenário que nós temos. Então, agora eu vou começar aqui oficialmente, fazendo o que precisa ser feito. A número regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das comissões de educação, ciência e tecnologia e de transporte, comunicação e obras públicas da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões, nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a debater os prejuízos causados à comunidade escolar dos municípios atingidos pela MG 280, tendo em vista a precariedade em que se encontra e a discutir e votar proposições das comissões. passam-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós vamos convidar algumas daquelas autoridades, lideranças, para compor a mesa aqui conosco. Faremos daqui a extensão da nossa mesa também. Então, já está conosco aqui o deputado federal Padre João, a quem agradecemos muito a gentileza da composição aqui da nossa audiência pública. Queremos também convidar João Afonso Baeta Costa, chefe de gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Marcelo Rodrigues da Silva, prefeito municipal de Paula Cândido. Está na entrevista. Valdir Ribeiro de Barros, prefeito de Dores do Turvo. Entendi que tem muita gente de Dores do Turvo aqui, não é? Padre Antônio Claré Fernandes, coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Obrigada. Obrigada. Eu vou continuar a chamar a mesa, e aí eu já disse que aqui é a extensão da mesa, não é? Porque o espaço... Somos muitos para o nosso espaço aqui de hoje. Então, já está aqui conosco o Padre João, o João Afonso, representando o DR, já chamei o Marcelo, o Rodrigues, prefeito de Paula Cândido, o nosso prefeito de Dores do Turvo, Valdir, nosso padre Antônio Claré do MAB, está aqui conosco também. Glauber Elcio Grossi Fernandes, vereador de Dores do Turvo. Cadê o senhor vereador? Bem, bem-vindo. Giusélio Marcos de Paiva, vereador do Alto do Rio Doce. Muito bem, obrigada. José Alfredo da Silva, vereador de Alto do Rio Doce. Bem-vindo. Alex Alves, presidente da Câmara Municipal de Dores do Turvo. Bem-vindo, muito obrigada. Rogério Venâncio, pároco da Igreja São Caetano e Abreu. Muito obrigada pela presença do senhor. O Everaldo Roberto da Conceição, vereador e presidente da Câmara Municipal de Paula Cândido. Obrigada pela presença. Rogério Cardoso Diniz, secretário municipal de saúde de Paula Cândido. Cadê? Valdomiro Paulo Tito, vereador também de Paula Cândido. Obrigada. O padre Jorge da Mata, pároco de Dores do Turvo. Conosco. E o padre Geraldo de Souza, pároco de Paula Cândido. Cadê? Bem, nós também convidamos o Instituto Estadual de Florestas, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o superintendente da Supran, Zona da Mata. Convidamos também o prefeito de Viçosa, o prefeito de Divinésia, o prefeito de Senador Firmino. Também convidamos vereadores de Viçosa para estarem aqui conosco. Na medida que eles chegarem, nós vamos registrando a presença. Também fazer o registro do vereador Reinaldo David, Dores do Turvo. Obrigada, Reinaldo. E todas as demais lideranças que estiverem aqui conosco vão nos informando que nós vamos fazer o registro. Está aqui conosco também o deputado estadual Cleitinho, presente para fortalecer a nossa luta. Deputada estadual Ione Pinheiro, também aqui conosco, fortalecendo a nossa luta. Bom, nós vamos, então, para iniciarmos as nossas discussões, vou passar a palavra para o deputado, chegando aqui conosco, o deputado professor Cleiton, também, que é da Comissão de Educação aqui da nossa casa. Professor Cleiton, que nos ajudou na aprovação do requerimento que deu origem a essa audiência pública, que está aqui conosco também. Vou passar a palavra, então, para o deputado Padre João, que vai fazer as considerações iniciais desta nossa importante luta, para que nós possamos contextualizar todos que estão nos acompanhando, quando a gente faz uma audiência pública aqui na Assembleia. No mínimo, 150 municípios acompanham as nossas discussões, porque é o alcance direto da TV Assembleia, mas também é transmitido pelas redes sociais da própria Assembleia Legislativa, além da produção de matérias, entrevistas que vão sendo veiculadas. Então, como eu estive... Foi senador Firmino, não foi isso? Numa última reunião, e nós conversávamos isso. Qual é a melhor tática de visibilidade? Aqui é um lugar de poder, do poder legislativo. Então, vir aqui, trazer a nossa pauta, a nossa camisa, o nosso cartaz, é muito importante, porque dá visibilidade e pressão para aquilo que nós precisamos, que tenhamos resposta. Essa não é uma luta recente, é uma luta de bastante tempo e que nós precisamos avançar em conquistas para todas as comunidades que estão envolvidas. Então, eu já começo, Padre João, dizendo, prestando contas, que aquele compromisso que eu firmei ao ir em senador Firmino, de promovermos a audiência de modo que ela dê visibilidade à situação, para que nós tenhamos respostas mais efetivas, que nós tenhamos mais gente envolvida, mais gente sabendo o que está acontecendo, nós já estamos cumprindo. Está bem? Então, antes do deputado Padre João, vou passar ao presidente da Comissão de Transporte da nossa Assembleia Legislativa, deputado Léo Portela. Boa tarde a todos, boa tarde, presidenta Bia Cerqueira, boa tarde, companheiro Padre João, saúdo a todos aqui, deputado Cleitinho Azevedo, professor Cleiton, a todos os presentes. É um tema de extrema importância, que mostra também a sua intersetorialidade, como os assuntos estão interligados, tanto como que a ausência de uma infraestrutura de transporte impacta todas as áreas, principalmente a educação, impacta a agricultura, impacta a segurança, impacta a saúde, e nesse caso aqui, especificamente, com a Comissão de Educação, estamos falando da educação, mas focando na intersetorialidade do tema. É muito importante que nós tenhamos a consciência, e a presidenta Bia tenha a consciência, que nós estamos vivendo um tempo em que o governo não existe. O governo de Minas não existe. Nós estamos sendo governados por alguém que não tem a expertise, que não tem competência para ser governador, que não tem o legítimo preparo para ser governador, e que não entende a realidade do nosso Estado. É uma pessoa que não se atenta ao social, que não se atenta à infraestrutura do transporte, melhor dizendo. Vocês veem que o transporte em Minas está cada vez mais aos frangalhos. A infraestrutura das estradas está cada vez mais prejudicada. E o que se fala? Se fala em colocar pedágio. Ao invés de falar em dar transporte digno para as pessoas, em dar a dignidade de uma estrada eficiente, uma estrada que funciona, uma estrada segura, em que se fala? Se fala em colocar pedágio para pesar mais o bolso do povo. Então, esse é o governo que nós estamos vivendo. Nós temos que ter a consciência de que é um momento de unirmos as forças com luta, com garra, para que a gente consiga superar essa barreira que é a barreira de uma ausência de governadores. A Comissão de Transportes se coloca à disposição de todos vocês nessa grande parceria com a Comissão de Educação e temos certeza que os requerimentos que serão frutos dessa audiência impactarão o Poder Executivo de alguma forma. E nós estaremos aqui prontos para cobrar pronta resposta e resposta que impacte a realidade de vocês. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Léo Portela, a presença do presidente da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Não só a presença. Léo Portela fez a discussão na comissão, provou o requerimento e aí transformamos essa audiência em uma audiência conjunta exatamente para dentro da nossa estratégia de fortalecimento dessa pauta também. Então, temos aí mais um aliado nessa luta que as comunidades fazem há bastante tempo. Registrar também a presença do deputado estadual Cristiano Silveira, que está aqui conosco, se somando a essa luta. Professor Cleiton já havia feito o registro. Então, nós vamos agora passar as considerações do deputado federal Padre João, a quem nós agradecemos a possibilidade também dessa parceria, nesta luta concreta da vida do povo, que é o que nós estamos discutindo aqui. O nosso boa tarde a todas e todos. Agradecer aqui a presidenta, deputada Beatriz Sirqueira, mas também o deputado Léo Portela enquanto presidente, mas deputado Cleiton que é da educação. da Comissão também de educação, o Cristiano, o Cleitinho também aqui presente e a Ione. Então, e permita cumprimentar a todos na pessoa do Padre Rogério. O Padre Rogério já está com 80 aí, mais de 80 anos, 83 anos. Só lá na região tem quantos anos, senhor, está em Cipotânia? 50 anos. Então, quem que de fato, viu, o Padre Jorge, todos se sentem bem contemplados na pessoa do Padre Rogério, porque ele conhece muito bem as angústias, tristezas, as esperanças, as enganações que vêm há tantos anos, décadas. um trecho que, na verdade, já foi lançado lá atrás, na iniciação de obras, pedra para iniciar as obras. Então, o que eu quero cumprimentar aqui, também na pessoa dos prefeitos, os vereadores, é a comissão que vem nessa luta. Acho que essa comissão, então, é uma luta, deputada Beatriz, diferenciada, porque não é o deputado tal, a deputada tal, vai ir ganhando força popular, popular, e que se reúnem todo mês, quer dizer, todo mês as reuniões e, às vezes, as assembleias com 200, 300 pessoas, todo mês. Isso vem reacendendo a esperança e dá um basta às enganações. O mandato, a gente vem acompanhando desde o início e procurando ajudar também nesse sentido de esclarecer, até mesmo para não ter enganação, como que lança o início de uma obra sem que nem sequer, quando descobrimos, tinham licenças ambientais, o que até hoje não tem a licença ambiental. Então, houve também má fé, infelizmente, ao longo de todo esse tempo. Houve má fé. Mas nós estamos aqui, esse olhar, uma pequena espiada para trás, ela faz parte, mas o mais importante é olhar para os lados e aqui, quando a gente tem forças de vários deputados e deputadas, e essa audiência pública, ela inaugura uma nova fase, com toda a luta que já vem há anos, da Comissão para o Asfalto, de todas as militâncias. O que inaugura aqui na Assembleia Exativa? no espaço institucional, nesse diálogo com o governo, através do DR, muito importante esse diálogo com as outras comissões. Porque, como já foi bem destacado aqui, por vossa excelência, deputado Léo Portela, a questão não é só um problema de infraestrutura, se a gente pode assim dizer. O problema é grave na saúde, na educação, na agricultura, no desenvolvimento regional, por isso, então, é uma tarefa de todos. De direitos humanos, porque são pessoas que morrem sem chegar a um recurso, parto, crianças que nascem pela estrada. Se você pega aqui uma média, também econômico, 100 mil litros de leite por dia, quantos leites que às vezes tem que ser jogado fora, porque não vai ter tanquinho para segurar o leite quando não tem estrada, quanto os alunos que perdem as aulas. Então, é muito prejuízo também para as pessoas, no aspecto psicológico, econômico, social. Então, é mais a nossa saudação inicial, poderia estar destacando aqui os números e até o histórico, que antes era assessoria nossa, na região de Barbacena, com a Mari Carmen, as que venham ao encontro até com a Viçosa, onde era o assessor o Jean e hoje o Andrei, que tem sempre agora acompanhado. Então, mandato. Nessa atuação, eu vejo que nós estamos chegando num momento oportuno nessa audiência pública, porque é em tempo também da gente ver o orçamento. Como que essa Assembleia pode já demarcar no próprio orçamento e, infelizmente, acho que não está aqui o órgão licenciador, embora acho que foi chamado, porque tem que avançar, porque, sei lá, embora eu acho que nós tivemos uma reunião também no DR, onde foi destacado que o governo não tinha, pelo fato da mudança do governo, a Suprans, seja lá de Barbacena e cá em Viçosa, não tinham sido ainda provocados, então estava parado. Então, acho que esse é um problema. Então, é importante na DR se manifestar. Você já pediu para como que retomar o processo, porque nós fomos surpreendidos com essa afirmação da Suprans. Aí estivemos no DR, dissemos, ah, não precisa, mas então queriam também se manifestar. Então, se já houve, de fato, esse interesse do Poder Executivo em agilizar as licenças, porque, quando iniciou essa luta, não tinha sequer uma planilha atualizada, uma planilha em relação ao custo dos dois trechos. Então, hoje tem esse projeto, tem o orçamento, a parte já foi licitada, então, agora parece-me que o desafio é o orçamento, então, acho que vem debater no lugar certo e com um conjunto de forças e de políticas representadas aqui pelos deputados que podem demarcar e avançar mais no orçamento, não simplesmente abrir janela, mas escancarar uma porta e viabilizar ali esses dois trechos tão importantes para a região e que impacta mesmo os outros municípios, como Viçosa, porque o desenvolvimento econômico ou frigoríficos tem muitas ações na parte de abastecimento, é fundamental este asfalto. Então, é mais aqui reafirmar o nosso compromisso, nos colocando aqui à disposição e agradecer a acolhida sempre aqui dessa casa e dos colegas aqui também parlamentares. Muito obrigado. Obrigada, padre João. Nós vamos aí alternando os nossos convidados e a saudação também dos nossos deputados e deputadas estaduais presentes aqui conosco. Podemos ouvir as suas considerações, padre Clarence? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde para todos, para todas. Primeiro, destacar também a presença do padre Rogério, que, de fato, é um sobrevivente histórico nessa situação de abandono e é um abandono muito perto da capital. Isso é uma coisa muito curiosa, porque, quando se está lá no canto da Amazônia e tal, distante da capital, agora aqui, praticamente encostado na capital, você tem um trecho de rodovia que é extremamente importante, isso nós já sabemos, o pessoal aqui também já sabe, e completamente abandonado. Então, de fato, o padre Rogério é um exemplo nesse sentido da persistência. Isso é muito bom. E a persistência era capaz de vencer. A segunda coisa que eu queria colocar é que, quando se olha aqui, também as autoridades presentes, porque aqui, em geral, quem está tem compromisso, nós sabemos disso, mas o rosto do povo. Aqui não é algo assim, vamos dizer, artificial, é o povo que está presente. Quando se repara, são pessoas simples, pessoas, entre aspas, normais, que estão enfrentando os problemas. tem uma música que geralmente se canta, o refrão dela é assim, eu sei que vai acontecer um tempo novo, um tempo bom de se viver. Eu sei que vai, vai ser agora, o dia em que seremos donos da história. A Bia sabe essa. isso é de uma mensagem muito importante, porque é o que foi colocado, esse processo aqui, o povo é sujeito. Essa é a primeira afirmação que nós queríamos fazer. O povo é sujeito a partir de um processo organizativo que se intensificou a partir de 2015. com essas reuniões de que o Padre João já falou, é uma metodologia popular que ajuda a pessoa a emancipar a consciência. E aí também as autoridades se incluem nesse processo. A segunda coisa nessa afirmação é que o fato de se dizer que o povo é sujeito às autoridades não estão excluídas. Muito pelo contrário. O exemplo é que estão os prefeitos, estão os vereadores, estão as deputadas, estão os deputados estaduais, federal. Então, quando o povo é sujeito de verdade, isso agrega. Eu fiquei pensando, por exemplo, o Papa Francisco, de quem eu penso que aqui, pelo menos, todo mundo gosta, porque ele está pela nota fora do tom do capital no mundo todo. Ele está organizando o sínodo, que vai ser de 6 a 27 de outubro, agora. Tem muita resistência, dentro da igreja e fora da igreja, mas a resistência única são os grandes impérios econômicos que querem o bem natural que é nosso, querem se apropriar dele. Ele só vai conseguir levar adiante esse sínodo, que é extremamente importante para o mundo todo, porque Deus está junto, mas porque também ele fez um processo participativo. Desde 2017, eu sou testemunho disso, lá na região do Xingu, região de Belo Monte, as comunidades, desde as mais distantes, lá no cantinho, veio sendo ouvidas sobre o que que significa a Pan-Amazônia, todos os países ali da Amazônia. Então, por isso que ele vai... Então, quando há participação, as autoridades não só não são excluídas, mas elas têm força para implementar aquilo que é importante. Por isso, cada autoridade, é muito importante que reflita sobre isso. se quer realmente implementar o que é importante, nada melhor do que ter o povo como sujeito no processo, não é parceiro, é sujeito no processo, mas é junto e misturado mesmo, no bom sentido. A outra afirmação, já é hora de falar, é isso? Tá. A outra afirmação é que política pública é política pública, não é favor, não é esmola. imagina essa casa aqui, onde nós estamos nesse momento. Essa casa, desde aquele cafezinho, naquele copinho pequeno que fica quente para caramba para segurar, mas desde aquele cafezinho até o salário mais alto dessa casa, que eu tenho certeza que o salário mais alto não é de ninguém que está aqui, nem dos deputados, até o salário mais alto dessa casa. Nós sabemos que tem salário muito alto, tudo isso é bancado pelo povo, pela classe trabalhadora, mas de uma forma geral pelo povo. Então, esse esforço de cada centavo, por menor que seja, que ele volte realmente em forma de política pública, e a MG280, ela está incluída nesse processo. Só faz sentido toda uma estrutura, vamos dizer, financiada pelo povo, se realmente ela serve ao povo. Isso é fundamental, isso é política pública. E a outra coisa é que existe muita desculpa. Muitas já foram colocadas, a mais assim, a cantilena maior que existe desde o início até hoje é que não tem dinheiro. Porque o resto, vamos dizer assim, às vezes se garra ali no licenciamento ambiental, depois certamente o orçamento, tem aquela disputa, mas fundamentalmente o que se diz é isso, é que não tem dinheiro. E nós queríamos dizer que nós não somos técnicos, eu não sei se tem algum economista aqui, mas não é próprio da casa ter economista, é próprio da casa ter político e política. E nós temos uma convicção histórica, a plena consciência, de que a questão não é dinheiro, a questão não é número, e a questão não é matemática, a questão é política, política. E quando se fala que a questão é política, nós estamos querendo dizer que a questão é de decisão. Onde que nós vamos botar o dinheiro? O que que nós vamos priorizar para poder botar o dinheiro? É questão política. Eu posso botar o dinheiro, por exemplo, para subsidiar uma grande empresa, ou eu posso botar o dinheiro para fazer ou para continuar fazendo, a MG 2180, em dois trechos muito pequenos, um de 14 quilômetros, de Paula Cândido até Altrevo de Vinesi, outro de 26 quilômetros, de Dores até Alto Rio Doce, um orçamento em torno de 70 milhões. Então, é uma questão política. E, para terminar, antes de terminar um pouquinho, uma questão assim, se a gente considerasse o que esse trenzinho que atravessa ali a nossa região, Congonhas e tal, que a maior dona é a CSN, se a gente considerar só o lucro desse trem por dia, Bia, por dia, chega a quase 10 milhões. Então, uma semana de lucro do trem daria para fazer estrada. Quer dizer que nós estamos num Estado que é um Estado privado, é um Estado que corrói as montanhas, é um Estado que é tolerante com o crime, não de Mariana, mas da Vale Mariana e da Vale Embrumadinho, é um Estado que prioriza aquilo que é privado e não aquilo que é público. Por isso que é uma questão política e que nós precisamos continuar enfrentando, não é uma pessoa, é uma estrutura e uma estrutura que tem um peso econômico muito forte que sequestrou historicamente o Estado para estar a serviço do privado e não a serviço do povo. Imaginar, por exemplo, foram 3 bilhões e 700 milhões de lucro dessa empresa dona do trem no ano de 2018. É um absurdo. E agora, para terminar de verdade, na transição do governo, o padre Jorge nos passou, na meta 202, entram duas ações no trabalho de transição do governo. A ação 1050, ela inclui o trecho de Dores, Alto e o Doce, como entra as obras já iniciadas, e é verdade, é uma obra iniciada, foi parada, ficou parada há muito tempo, mas ela é iniciada, não é obra para ser começada, isso é importante. Ela está lá na ação 1050, prevista nessa ação, e a segunda ação, que é a 1059, nessa mesma meta, Paula Cândido, Altrevo de Vinésio, ela está lá também. Então, a MG 1280, ela está incluída nas prioridades da transição do governo. Portanto, é uma contradição do próprio governo, se há um bom tempo já governando, não dá uma clareza de que essa obra realmente é prioridade. E hoje nós viemos aqui para isso. Nós sabemos da burocracia, sabemos dos papéis, sabemos das desculpas que já há e das outras desculpas que possa haver, para nós é tudo desculpa esfarrapada, porque a questão central é essa, se houver decisão política, a MG 1280, ela acaba de ser construída. E por isso nós estamos aqui hoje, por isso nós vamos continuar, ou aqui, ou em qualquer lugar, e por isso contamos, contamos realmente, aqui na pessoa das deputadas, deputadas que estão presentes, contamos com as autoridades, porque no nosso conceito e o que tem, assim, mostrado para nós a história de luta, o papel da autoridade, das autoridades, quando ele se soma ao processo do povo organizado, isso tem uma força grande, nós temos certeza de que essa obra, se Deus quiser, vai sair. Está bem? Muito obrigado. Obrigada, padre do Claré. Nós vamos ouvir as considerações agora do deputado estadual, professor Clayton. Professor Clayton, que é membro titular da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu quero saudar de forma especial minha presidenta, presidente da Comissão de Educação, deputada Beatriz Sequeira, presidente da Comissão de Transporte, deputado Léo Portela, aos demais deputados que se fazem aqui presentes, deputado Ione Pinheiro, Cleitinho, Cristiano da Silveira, ao deputado Padre João. Quero também saudar aos vereadores, prefeitos que aqui se encontram, mas de uma forma muito especial. Ao padre Claré, ao padre Rogério, a sua bênção, a sua bênção. Como deputado da Roça, que eu sou, eu sempre brinco isso aqui, eu sou lá do sul de Minas, eu fui acostumado a pedir a bênção do padre e queria também pedir nesse momento a intercessão de um santo homem cuja imagem eu vi aqui chamado Dom Luciano Mendes de Almeida. Para que ele esteja conosco também nessa luta. E queria parabenizar o movimento pela capacidade de organização, de mobilização, de numa quinta-feira à tarde colocar tantas pessoas nesse espaço. Eu até já vou pedir desculpas antecipadamente, vou fazer a minha fala, propor alguns encaminhamentos aqui, deputada Beatriz Sequeira. Assumir o compromisso da luta. Assumir o compromisso da luta, com certeza, mas também tenho outros compromissos. Mas eu queria dizer para vocês que a minha presença aqui é porque mexeu com a educação, mexeu com a escola, mexeu comigo. E mexeu também com o povo. Nós não estamos aqui tratando de questões que são complexas, complicadas para se resolver. Nós estamos tratando de direitos ligados à dignidade da pessoa humana, a direitos que os senhores, as senhoras, as famílias possuem. O padre, ele dizia uma coisa, ele foi muito feliz quando ele disse que existe dinheiro, mas muitas vezes não existe vontade política. Em 2001, para os senhores e as senhoras terem ideia, o governo, então, do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi criado um imposto chamado CID, que incide sobre o combustível. Toda vez que você para num posto de gasolina e faz um abastecimento, você está diretamente contribuindo com a questão do transporte. A CID, cuja sigla é Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Para onde deve ser destinado esse imposto? Diz a lei, deputado Del Portela, é professor, se estiver errado, me corrija, diz a lei que o grande percentual deve ser destinado exatamente ao transporte público. Uma parte deve ser destinada ao meio ambiente, a outra parte ao transporte público. Mas não é para manutenção de estradas, é para novas estradas, para asfaltamento de novas estradas. E eu não acredito em coincidência, eu acredito na providência. E, providencialmente, vocês vieram na hora certa. Por quê? Porque, exatamente agora, no mês de outubro, o Estado de Minas Gerais, ele deve fazer um encaminhamento ao governo federal de onde e como ele vai aplicar esses recursos da CID no próximo ano. Compreendem? Então, o Estado de Minas, no próximo mês, ele tem que fazer um cronograma, ele tem que entregar esse cronograma de obras para o governo federal. O questionamento, deputado Del Portela, é o que esse governo fez com o dinheiro da CID até agora. Então, esse é o primeiro requerimento. Esse é o primeiro encaminhamento que eu gostaria que aqui, já nessa audiência, nós fizéssemos. Uma prestação de contas do governo do Estado com o que foi feito com o dinheiro da CID, com essa verba que é direito, que é legal e que já deveria ter sido aplicada na MG 280 e nós não entendemos por que foi. Outra proposta de encaminhamento aqui, e depois até posso passar, não fica preocupado agora em digitar, pessoal, que é o seguinte, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre os planos de infraestrutura de que trata o artigo 1º da Lei Federal da CID, exatamente 10.336-2001, que serão encaminhados para o Ministério dos Transportes, respectivos custos unitários, cronograma financeiro, bem como a expectativa de arrecadação com os repasses realizados pela União. E um requerimento e encaminhamento também que seja incluído no plano orçamentário das obras para o ano que vem a MG 280 no final do mês de outubro como prioridade do governo de Romeu Zeno. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Clayton. Nossa consultoria aí vai pegar tudo para que a gente produza os requerimentos. Nós vamos ouvir agora o prefeito municipal de Dores do Turvo, Valdir Ribeiro de Barros. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado Padre João, deputado federal, na pessoa dele cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e dizer que eu estou aqui ajudando a representar cinco municípios que estão nesse desafio por essa audiência pública aqui, que eu também faço parte desse desafio que eu sou morador de lá, sou prefeito do meu município de Dores do Turvo. A gente enfrenta muita dificuldade, não só com transporte escolar, agora estão falando aqui, falaram do transporte escolar, mas nós temos um grande escoamento de produção que não consegue escoar as mercadorias, não consegue chegar a mercadoria, tem pessoas que pedem a gente para fazer um ofício para o DR, tem o tal do Morro do Onça, perto de Alto Rio Doce, eu passei lá ontem que ontem eu estava aqui, às cinco horas da tarde eu estava aqui na Assembleia atrás de Recurso, voltei, eu passei lá, é uma verdadeira vergonha, não passa, não sobe, é uma vergonha para nós que somos moradores de lá, isso é uma vergonha, nós somos desdeixados, o povo de Abreu, então, coitados, não existem, isso aí, vocês me desculpem a franqueza, mas nós estamos isolados, nós não deveríamos pagar imposto, porque só os impostos que esses cinco municípios daqui pagam, dentro de poucos meses construem essas faltas, então a desculpa é que falta dinheiro, falta recurso, falta aplicar certos os recursos, eu comparo o Estado, é um Estado rico, mas eu comparei com o meu município, falta administração, eu tenho a prefeitura controlada, estou fazendo o que posso e o que não posso, mas não faço mais além do que eu posso, mas o Estado, na minha opinião, é a mesma coisa, está faltando vontade, sim, mal administrado, está mal administrado, foi mal administrado, está mal administrado ainda, eu creio que melhorou um pouco, que a prefeitura melhorou um pouco nesse mandato, mas nós não estamos conseguindo quase nada, e o povo fica ansioso, e está certo, mas nós, a população do Orense, Paulo Acândido, Rido Assense, Abreuense, nós somos muito pouco, nós somos muito pouco, mas parabéns para nós que estamos aqui para lutar sobre os nossos direitos, mas contamos com a presença de todos os deputados que estão aqui, o apoio deles, temos que unir mais forças, para que forças unidas jamais serão vencidas, aquilo que está lá na cartaz, chega de teatro, queremos o asfalto, sem asfalto não tem voto, mas tiveram os votos sem asfalto sim, e vai ter de novo, e vai ter novamente, mas nós temos que saber cobrar os nossos direitos, vamos em frente, ontem eu estava aqui cinco horas da tarde, fui na minha casa para dormir e voltar aqui hoje com a minha comissão dentro do ônibus, para fazer parte junto com eles, porque eu sou do Orense, de coração, eu tenho que estar junto com eles, não é estar no meu caso do prefeito não, estou com eles, muito obrigado a vocês. Obrigada, prefeito, é um prazer tê-lo com toda a comissão, o grupo da cidade que veio aqui conosco, que nós sairemos mais fortalecidos aqui dessa audiência. Nós vamos ouvir agora as considerações do deputado estadual Cleitinho, que é da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Está até escrito aqui, chega de teatro, então não vou fazer teatro para vocês, eu não vou mentir. Aqui o deputado não tem poder de fazer asfalto não, quem tem poder de fazer asfalto é o executivo, que é o governador ou os prefeitos, só que a AMG é do Estado, não tem competência do Estado. Aí me chama a atenção algumas situações do governo agora, falando que esse governo atual está ausente. E os outros governos? Onde que eles estavam? Do Anastasia, do AES, do Pimentel, onde que eles andavam, esses governos? Porque a questão do asfalto não é de nove meses para cá, não, quanto tempo tem esse asfalto que não faz lá? Quantos anos que tem? Quantos? Então, será que a culpa é do Zema que chegou agora? Será que a culpa é minha? O que falta mesmo não é nem dinheiro, mas falta vergonha na cara de política antiga que não soube trabalhar direito que tinha que trabalhar? Vocês estão entendendo? Agora aqui, eu não vou fazer teatro para vocês, porque aqui não tem nenhum representante do governo para poder resolver isso aqui, não. Essa audiência aqui vai ser só encaminhamento. Solução para vocês aqui não vai ter, porque quem tinha que estar aqui era o secretário da CETOP, o Marco Aurélio, ou o governador Zema, porque o orçamento está na mão deles, ou os deputados estão aqui, a gente vai fazer vaquinha com as emendas e poder ajudar. Eu estou disposto aqui a fazer vaquinha das emendas também para poder ajudar, mas se todos vão ajudar, porque o padre já abençoou, já tem licenciamento, já tem tudo, mas falta isso aqui que é o mais importante, dinheiro. Sem bênção, pode ter bênção, pode ter licenciamento, mas sem dinheiro não resolve nada. Cadê o dinheiro? Entendeu? Não falta dinheiro, eu quero saber onde está o dinheiro então. Então, acho que o encaminhamento que a gente tem que fazer aqui, é fazer uma comissão nossa aqui, juntamente com os prefeitos, até com a comunidade mesmo, ir até o governador, sentar com o governador, governador, o que você pode fazer por agora? Eu posso dar tanto, não vai faltar tanto, então vamos juntar todos os prefeitos, vamos juntar os deputados, vamos juntar a igreja também, e vamos ajudar a fazer as faltas. Se todo mundo se unir, a igreja, gente, eu tenho o maior carinho, eu sou católico, é a instituição mais rica do mundo. A igreja também, se quiser ajudar também, pode ajudar também. Se quiser ajudar, seja bem-vindo. Então, acho que cada um se unir aqui, por isso que eu sou muito a favor de... Ajuda? Não, é obrigação do governo, gente, eu sei que é obrigação do governo fazer. Isso aí não é obrigação de ninguém de vocês fazer, é obrigação do governo. O governo tem que fazer. Por isso que eu estou te falando que não tem nenhum representante do governo aqui. Entendeu? Tinha que ter um representante aqui para falar. Aqui, ó, eu vou dar... A gente está falando de 70 milhões de reais. 70 milhões. Oi. O pessoal do DR está aí? Mas o DR não tem orçamento, só fiscaliza. Então, o DR vai falar, vai falar o que eu estou falando, não vai resolver nada. Então, aqui, ó, eu acho que o encaminhamento que a gente tem que fazer aqui, Beatriz, é fazer uma comissão aqui de deputados, né, o pessoal da igreja, se puder ir com a gente também, a comunidade, os prefeitos, vereadores, sentar na mesa do Zema, e falar, Zema, dá uma data para a gente aqui. É o mês que vem, é o ano que vem, é 2020, a gente quer resposta. Porque a população não vai ser mais enganada. Vocês podem ter certeza disso. Isso aqui que está aqui, chega de teatro, eu não vou fazer, eu vou estar sempre falando a verdade para vocês. Tá bom? Contem comigo, e deixem o meu mandato à disposição. Boa tarde a todos. Obrigada, Cleitinho. Cada fala a gente vai fazendo encaminhamentos. Nós já pedimos a consultoria, nós vamos fazer um requerimento para uma visita, aqui na Assembleia o nome é visita técnica, tá, gente? Mas é um procedimento para nós irmos ao governador do Estado, levar os encaminhamentos e as discussões que saírem desta audiência pública, Nós já vamos apresentar e será votado na Comissão de Transportes quando dá reunião ordinária da comissão. O Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens está aqui conosco, presente, e falará. Mas me permita, João Afonso, o ideal é que você possa escutar, fazer a escuta das pessoas e depois trazer o seu posicionamento. Nós vamos ouvir agora o prefeito de Paula Cândido. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a presidente aqui da sessão, Beatriz, a nossa deputada Ione Pinheiro também, os paulacandidenses aqui presentes, a pessoa do Everaldo, cumprimento os demais aqui, o nosso padre Geraldo, que chegou agora ao município, já está aqui na luta junto com a gente, gostaria de agradecê-lo por estar aqui com a gente. E, assim, esse momento aqui não é um momento de caça às bruxas. Mas, como o Cleitinho mesmo, o deputado, falou, nós não temos que caçar culpados, nós temos que buscar a solução do problema. E isso eu estou com você e não abro mão. Nós não temos que falar do governador Anastasia, do Pimentel, nem dos REMA agora. Nós temos que fazer isso que você falou, juntar as forças e ir ao governador e falar quando vamos fazer. Porque nós estamos deixando uma região morrer. A região da Zona da Mata, ela já foi muito forte. Hoje ela está morrendo. E eu falo muito na cidade de Paula Cândido. É muito mais fácil você atacar um problema quando ele está no começo. Nós estamos doentes. Com pouco remédio, a gente consegue voltar a ter vida. E nós estamos deixando o nosso povo, a Zona da Mata, morrer. Os governos passados, e esse atual, estão deixando a Zona da Mata morrer. E depois o recurso vai ser muito maior. Hoje, se aplicar pouco recurso, que está na faixa de 70 milhões, que para o Estado, como diz o padre Claré, não é nada. Hoje, os 70 milhões para o Estado, não é um grande valor. Então, nós estamos deixando uma região toda morrer por causa de pouco investimento. Isso nós não podemos aceitar. Nós temos que fazer aquela região desenvolver. Por exemplo, o nosso município, Paula Cândido, nós temos quase mil pessoas que trabalham em UBAR, que dependem dessa estrada. Eu, quando fui candidato a prefeito pela primeira vez, eu visitei todas as fábricas de UBAR, do grande polo moveleiro de Minas e do Brasil, e da América Latina até, pedindo para botar uma empresa em Paula Cândido, a resposta foi unânime. Asfalto a Paula Cândido, a Divinésia, que nós temos interesse. A mão de obra do povo de Paula Cândido é a das melhores que tem para nós aqui, mas nós não temos estrada para escoar a nossa produção. Então, a importância para uma cidade que está do lado ali, de Viçosa, que se desenvolveu na educação, com o desenvolvimento social do polo moveleiro. Estamos ali naquele meio ali e cada vez mais afundando, afundando, por falta de investimento do poder público. Passamos pelo último governo aí, onde foi retirado o dinheiro das prefeituras, o dinheiro que era do povo. Foi retirado da gente. Não nos deu o direito de trabalhar. Então, quer dizer, está na hora de quê? De juntarmos as forças, como diz todos aqui. Nós estamos aqui em prol do mesmo objetivo. Não é político, não é nada. É político, sim, mas é política pública, de lutar pelo povo e de lutar por aquilo que a gente realmente quer, que é o asfalto paulacana de Vinésia e de Dores do Tuvo Alto do Rio Doce. Isso, sim, essa é a nossa luta. Nós não vamos abrir mão disso, porque nós sabemos que aquela região, como eu disse, está morrendo e nós não podemos deixar. Então, está aqui o nosso diretor do DR. Pense nisso. Você, como hoje, está aqui representando o poder executivo, não deixe aquela região morrer, porque nós estamos morrendo. Fala-se muito do norte de Minas. Vamos ajudar o norte de Minas. Por quê? Porque lá já morreu. Agora, vamos ajudar quem ainda tem condição de sobreviver, quem ainda pode caminhar com suas pernas. E nós podemos. E nós podemos. O nosso município pode. Falo, por dores do Tuvo, aqui, meu amigo Vandir, que está ali, que nós podemos ainda caminhar. Senador Firmino, Divinésia, Viçosa, nós ainda temos força para caminhar, mas nós dependemos desse asfalto paulacântico de Divinésia. E eu venho lutando, desde que eu entrei com todos os governadores, tive com Anastasia, tive com Pimentel, não tive a oportunidade ainda de sentar com o Zemo, mas já sentei com o diretor do DR, através da deputada Ione Pinheiro, nos levou nele, buscando esse recurso. E é isso que nós buscamos aqui. Força, união e a luta. E, como diz o deputado Cleitinho, chega de teatro. Nós queremos datas. Nós queremos, assim, o dinheiro vai ter tal data. porque é isso que nós precisamos. E eu faço um apelo. Salve a nossa região. Salve, não deixa nós virarmos o norte de Minas, que nós estamos caminhando para isso, para virar o norte de Minas. E aí, depois, vão querer investir lá. Investe agora, enquanto temos força para caminhar, enquanto temos determinação para crescer e lutar pelo nosso povo. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e contem sempre comigo. Muito obrigada, prefeito. Obrigada pela presença, pelas discussões. Nós vamos ouvir agora o deputado estadual Cristiano Silveira. Obrigado, presidente Beatriz. Cumprimentar também o presidente Léo Portela, os convidados que se fazem presente. Dizer que eu conheço essa luta. Ela não é nova. O mandato passado, por mais de uma ocasião, Léo, recebi meu gabinete de representantes do movimento. Tivemos encontros, reuniões no DR. Se eu não me engano, acho que chegamos ao ponto até de ter uma licitação realizada e homologada para esse trecho. A questão é que sempre surge o debate da questão financeira. Eu acho que ele é muito maior, sabe, Cleitinho, do que a questão financeira, do que a prioridade. Porque, no governo Aécio, no governo Alberto Pinto Coelho, no governo Anastasia, e no governo Pimentel, trechos foram asfaltados, mesmo com as dificuldades financeiras. Então, esse é um argumento, mas ele não é o argumento que basta para convencer. Eu não tenho dúvida que essa obra vai acontecer. E eu estou dizendo isso pela capacidade de mobilização dos municípios, da população, e é uma mobilização permanente e uma mobilização que se mostra incansável. Existe uma chance desses trechos serem asfaltados por causa disso. Se essa mobilização acabar, a chance vai ficar muito menor, muito pequena. E o processo não é fácil, a gente sabe disso, ele é cansativo, ele é exaustivo, ele é longo, mas a gente não percebe muitos outros caminhos, sabe, para que a gente consiga avançar nesse sentido. A presença dos deputados que aqui estão, sabe, prefeito Marcelo, mostra o compromisso com a causa. Lamento que ela não tenha acontecido no meu primeiro mandato ou no mandato passado, mas nem por isso nós deixamos de lutar. E nem por isso nós deixaremos de continuar lutando. se de repente qualquer um achar que realizarmos uma audiência, fazemos um ato político, um pronunciamento na tribuna, um requerimento para o governo é teatro, aí eu vou dizer que a gente não tem muito o que fazer, porque é verdade, nós não somos executivos. Nós temos o poder da pressão política, nós temos a possibilidade de colocar no PPA, na LDO, garantir os recursos nas leis de diretrizes. Isso é possível. Mas mais do que isso é entrar em uma prerrogativa que compete ao poder executivo e ao legislativo. Então, se deputados no passado prometeram e disseram que iam fazer de qualquer maneira a obra, sem que o estivesse devidamente pactuado com o poder executivo, vendeu fumaça. Não dá para marcar uma data. Que dia vai ser? Nem o DR tem condição de dizer isso. Que dia vai acontecer a obra? Mas eu acho que a gente tem que ter uma agenda. Dá para a gente pelo menos imaginar o quê? O nosso projeto está concluído, a etapa das licenças foram superadas. É possível, se não a obra toda, 70 milhões, mas a gente iniciar a execução por trechos, vamos fazer um trecho, já que o dinheiro é pouco, faz um trecho, depois a gente consegue avançar. Eu, Cleitinho, acho que a receita da vaquinha de emenda não resolve o problema. Vai ter que ser recurso no orçamento. Nós estamos falando no Estado, tem uma receita de 100 bilhões. Não é emendia de deputados estaduais de 5 milhões, metade para a saúde e tal, que vai resolver. Porque também agora, senão a gente vai ter isso como fórmula para resolver tudo aquilo que deveria ser obrigação do Estado, na saúde, na infraestrutura, no esporte. Então, acho que esse tem que ser o caminho. A questão do governo, aí eu acho também que a gente tem que fazer uma fala ponderada, uma fala sóbria, e você tem razão até onde você disse que não é com nove meses que o Zema vai fazer aquilo que o Pimentel não fez e que o Anastasia também não fez. Mas também, esse não pode ser um argumento recorrente para dizer o seguinte, como o Pimentel não fez, o Anastasia não fez, mas o Zema está liberado de fazer também. Ora, foi eleito governador com uma votação altíssima, em torno de 70%. Isso quer dizer que a maioria do povo que aqui está presente dessa turma toda votou em Zema justamente para que pudesse fazer aquilo que os outros não fizeram, porque os outros se apresentaram no processo eleitoral e esse povo que escolheu o novo, aquele que se propôs fazer o que os outros não fizeram. Então, é extremamente cabível, porque o mesmo povo que elegeu o Zema elegeu o Cristiano, o Cleitinho, a Bia, é extremamente cabível que a gente, no nosso papel de fiscalizar, de lesilar, de fazer a representação das cidades que somos votados e tem voto que nas cidades aqui estão participando, a gente continue a luta. A gente continue a luta. E vou dizer mais, o governador do meu partido não fez a obra, diferente do companheiro Cleitinho que é da base do governador Zema, eu sou da oposição. Se o governador Romeu Zema fizer a obra, eu, como oposição, irei à tribuna e fazer os devidos elogios que serão merecidos por ter tido essa sensibilidade ou então colocar isso como prioridade, essa obra. Não tem problema. Não vou dizer aqui que o Zema tem que fazer essa obra amanhã, porque é verdade, tem que ter planejamento, tem que criar as condições. Nós temos feito muita coisa aqui na Assembleia no sentido de orientar o Estado como é que ele faz uma recuperação financeira, que não precisa ser o plano de recuperação fiscal, que tem que vender tudo que é patrimônio do povo mineiro, mas que trate os fundos imobiliários, que faça uma revisão de incentivo fiscal, que trabalhe o projeto da securitização, que é um recebível de longo prazo de dívida passada. Estamos apontando caminhos e soluções, propostas para que o Estado tenha uma condição melhor financeira. E estamos na briga danada por causa da danada da Lei Candir. de Gilmar Mendes, ministro, deve fazer uma reunião em breve para a gente ver se saiu algum acordo. Então, não é só fazer a cobrança, é dizer também que nós estamos ajudando a pensar como é que a gente busca os recursos e as soluções. Mas, aí, por fim, o que eu quero dizer aqui para as lideranças do movimento é que o nosso mandato está comprometido, está comprometido até o final. Até o último dia do último ano do nosso mandato de deputado estadual, nós estamos comprometidos com essa bandeira e com essa luta. Queira Deus que ela aconteça até num período mais breve que eu imagino. Mas, se não, faremos tudo para que essa luta se conclua, nem que seja até o final do mandato, quem sabe. É uma luta, viu, gente? Não é uma promessa. Nós vamos entregar isso, porque nós não temos condição de fazer isso. Vou dizer de novo, aí é o teatro e vender fumaça para o povo. Você tem razão nesse sentido, companheiro. Nós vamos falar o seguinte, que isso vai estar na nossa agenda, vai estar no nosso farol, vai estar no nosso discurso, vai estar nos eventos, na Assembleia, vai estar nas reuniões e naquilo que a gente puder fazer para que isso se concretize. Porque, ainda que a campanha diga sem asfalto, sem voto, e o padre bem lembrou, o prefeito também lembrou, nós fomos votados. Alguns deputados aqui foram votados. E é melhor assim, que eu acho que sem asfalto, sem voto é uma grande armadilha. Porque, se deputado nenhum votado na região, qual seria o grau de compromisso, então, depois, com as lutas da região? Qual é a representatividade que essa região passa a ter nos espaços de poder, já que uma vez ela não quis participar do processo, porque, em determinado momento, ninguém conseguiu fazer a obra? Então, não, não tem como sair do compromisso. Não tem como. Ah, então, como é que é? Sem asfalto, sem voto? Então, como eu não sei se a gente vai conseguir o asfalto, não vou nem mexer. Não, pelo contrário. Já fomos votados, a eleição acabou. Primeira coisa que vocês têm que entender, nós que estamos aqui não estamos pedindo voto. Tem nove meses que nós tomamos posse para o novo mandato. Nós não estamos pedindo voto. Nós iniciamos o exercício do mandato. E queremos dizer para vocês, até o final deste mandato, eu, no meu caso, votado na região, não estou liberado dessa luta. Não estou liberado desse compromisso. Ainda que na próxima eleição eu não tenha um voto. Mas, por aquilo que eu já recebi, eu tenho que assumir esse compromisso e juntar com os companheiros aqui para que a gente possa lutar. Até que seja possível a realização da obra. Obrigado. Obrigada, deputado Cristiano Silveira, deputado que nos representa na mesa a diretora da Assembleia Legislativa. Representa o nosso bloco. Eu quero registrar a presença do... Perdi seu nome, prefeito, na minha lista. Essa lista está muito representativa. Prefeito Spock de Viçosa, Ângelo Shecker, chegou a estar conosco. Daqui a pouco falará conosco, trazendo seu posicionamento. Nós vamos ouvir agora o padre Rogério Venan, para as suas considerações. Eu só não estou sendo mais democrática na distribuição da mesa, porque essa mesa tem homem demais. Gente, vou deixar meu protesto. Vou deixar meu protesto. Mais vereadoras, mais prefeitas, mais lideranças. Compensação nas galerias, só tem mulher fazendo a luta. Tinha que ter liderança as mulheres aqui. Depois vocês nos digam aqui das mulheres. Não, é um debate... Não é um debate pequeno, é um debate de representatividade. O deputado Cristiano Silveira trouxe aqui a discussão de representatividade. Nós somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado. Aqui na casa, nós somos 10 em 77. Então, não é um debate menor, não. É um debate de representatividade. É só no caso de Padre, que eu acho que não tem muito jeito. Mas, tirando isso, eu continuo com a minha reivindicação de representatividade por mais mulheres nos espaços, nas lideranças. Então, é um prazer tê-lo conosco. É uma honra. Mas nós vamos aqui organizando para que todas as lideranças, toda a representatividade na sua diversidade tenha voz nessa audiência pública, que é uma tarefa fundamental. Às vezes, a gente vem para uma audiência hoje, nós vamos tirar muitos encaminhamentos. Mas, às vezes, a gente vem para uma audiência que, de fato, não aparece ninguém no governo. E parece que a gente está falando para nós mesmos. Mas eu digo, nenhuma audiência pública a gente fala para nós mesmos, porque a gente está em um espaço de ocupação política. Aqui é um espaço de poder. Se a gente não vem com a nossa pauta, só fica a pauta dos outros. Só fica a pauta de quem vai disputar o orçamento, e a disputa do orçamento pode nos retirar a condição da disputa daquilo que é essencial para a população. Então, a presença aqui nessa tarde de quinta-feira é muito importante. Eu dizia ontem, deputado Leoportel, a gente fez uma audiência muito sofrida com pescadores em relação à situação da bacia do Rio Doce, daquele crime da Vale, com a Renova. A Renova não veio, sabe, Cleitinho? E aí as pessoas ficaram numa desesperança. Nada disso. O erro é da Renova. A falta de respeito é da Renova, de não ter vindo. Nós viemos e trouxemos nossos posicionamentos. e aqui é uma casa política e toda ação política que gera é encaminhamento para que a gente vá se posicionando. Então, é uma audiência muito importante. Então, vamos ouvi-lo. É uma honra. Boa tarde para todos aí. Também, de modo especial, o meu querido amigo do sacerdote, o padre João, o padre Claré, o padre Jorge, o Souza, que está atualmente agora em Palocândio, toda essa embareia aqui. Quer dizer, em poucas pinceladas, o que eu penso na minha caminhada de sacerdócio, 55, já na Cipotânia, em abril, 50 anos. Então, vejo realmente essa esperança desse povo tão sofrido na minha região. Como diz, eu sou do Antigo Testamento e do Novo também. Eu gosto de acompanhar o progresso que está acontecendo. Realmente, hoje aqui temos lamparina ainda, a luz elétrica, não havia rádio, televisão depois, agora a internet, zap zap, um progresso enorme. Mas, a gente vê realmente que o povo sofrido, onde eu estou trabalhando, Cipotânia e Abreus. É um povo que luta, é um povo que sofre, é um povo que tem esperança. A esperança, como diz, é a última que morre. Então, quero representar aqui o povo de Abreus, de Doutor do Tubo, de Vinésia, porque realmente, nós precisamos de conforto para o nosso povo, gente. É o povo sempre que sustenta os mais ricos, gente. Se a pessoa está comendo coisa boa lá fora, laranja, fruta e tudo, depende do povo da roça, que é o povo da roça, que está sofrendo com a enxada da mão, etc, etc. Aí vem realmente que é um povo sofrido, gente, é um povo de esperança. Então, nós estamos aqui reunidos para tirar esse povo da terra sofrida do Egito para a terra prometida de boa vontade, que está faltando vitamina dos deputados, de amor, fraternidade e caridade, uns com os outros. Que nós sejamos, de fato, verdadeiros vicentinos, samaritanos, sirineus, uns dos outros. Porque, infelizmente, muitas pessoas no mundo de hoje têm esse pensamento que se a minha vida vai bem, que os outros se virem. É o pensamento que está entrando aí, infelizmente, os deputados nos vamos lá de cima. Se a minha vida está tranquila, que os outros se virem. Nada disso, gente. Vamos ter o princípio aí, cristão. Amar os outros que eu vos amei. Então, eu luto aqui para que o assado possa chegar rapidamente em Abreus, lá em Alto Rio, em Dor do Tuvo e também aqui em Paulo Alcântio. Eu que espero de tudo. Então, o meu pensamento é esse. Vamos salvar esse nosso povo tão sofrido, sobretudo na época de chuvas. Fica tudo perdido lá, em Abreus. Toda a parte da zona da mata com alguém falou alguém. Está faltando a vitamina do amor, da compreensão, representa o povo lá no alto, nas cadeiras lá de cima. Então, as minhas palavras aqui são poucas, mas quer traduzir a vontade desse querido povo aqui da roça. Amém. Assim seja. Vamos ouvir as considerações da deputada estadual Ione Pinheiro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Quero aqui, em nome do meu amigo Marcelo, prefeito de Paula Cândido, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar aqui, em nome do Padre João, todos os deputados aqui. Quero agradecer ao senhor por essa lição de vida, por esse momento, Padre. Padre Rogério, muito, muito obrigada pela sabedoria do senhor, que Deus continue iluminando, seu verdadeiro exemplo para todos nós. Eu queria falar com vocês, gente, que aqui é a casa do povo, é a casa de vocês. Então, parabéns a vocês que estão aqui. E nós somos empregados de vocês. Nós não somos empregados de partidos políticos, nós não somos empregados de governadores. Nós somos de vocês, é do povo. Agora, que vocês forem enganados, vocês foram. Isso aí, pronto. Eu não vou ficar falando aqui nem dos benefícios que vai trazer. Todos nós sabemos, mas vocês foram enganados, foram. Foram enganados pelo governo do PSDB, foram enganados pelo governo do PT. Acho que chega, chega de enganação. Vocês pensam bem que chegou o acúmulo de fazer uma licitação sem ter o dinheiro, gente. Olhem para vocês verem. Então, foram. Mas nós temos que pensar para frente. Não adianta nós ficarmos olhando pelo retrovisor. Não é mesmo, Everaldo? Nós temos que olhar o que nós podemos fazer para ajudar vocês. quando o deputado Cleitinho colocou aqui da vaquinha, vou falar uma coisa para vocês. Minas, hoje, tem três senadores. Cadê eles? Olha a emenda que eles têm lá por ano. Está na hora deles virem participar desse debate aqui com a gente, aqui conosco, com vocês. Cadê os nossos deputados federais lá, Padre João? Virem também que nós temos cinquenta e poucos deputados, setenta e poucos aqui nessa casa. cada um tem como dar a sua parcela. Porque, pela primeira vez, não sou empregada desse atual governador do Zema, mas eu tenho que reconhecer ele está se esforçando, mesmo sem experiência, de colocar a casa no lugar. Olha, ele voltou. Por quê? Ele voltou a pagar os municípios. Olha para vocês verem, ele está fazendo uma parte dele. Ele está se esforçando. Eu tenho viajado muito, eu viajo muito. e eu tenho visto o DR trabalhando como nunca. Como nunca. Estou aqui no meu segundo mandato. Eu nunca vi o DR andando tanto. Tenho visto, sim, gente, o pessoal da Secretaria de Saúde, a Copasa, pela primeira vez, trabalhando e estando presente nos municípios. Então, nós temos que ser justos. Acho que esse atual governo precisa, sim, de uma ajuda nossa. E nós podemos reforçar, sim. Olha, não podemos esquecer que, além de ser empregados do povo, o dinheiro que nós temos de emenda, que hoje também foi votado aqui nessa casa, aqui nesse mandato. Agora nós vamos ter, Cleitinho, muito bem, lembrado por você, gente, emenda de bancada. Então, tem uma chance, sim. Nós temos que fazer, sim, um movimento nesta casa com os deputados. Não podemos esquecer dos três senadores. Minas hoje tem três senadores. Cadê eles presentes nessa luta que eu não tenho visto? Já fui várias vezes com o prefeito de Paulo Acante. Não uma vez DR, não. Secretaria de Obras, várias. Senão, nós vamos continuar sendo enganados. E quem vai sofrer são vocês. Eu acho que o povo merece respeito, merece dignidade. Quero aqui reafirmar o meu, o nosso compromisso dessa casa aqui de continuar essa luta com vocês. Mas eu acho que, pela coragem de vocês, pelo esforço de vocês, nós temos que ir, sim, em Brasília, atrás dos senadores, juntar lá com os deputados federais e estaduais para esta obra acontecer. E tem chance dela acontecer, sim, gente. Por esse montante que é esse valor, não é nada exorbitante, não. Eu acho que tem chance. E nós podemos, juntos, vencer esta luta. No mais, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe vocês nesta caminhada, nesta luta, e podem contar com o nosso apoio, com a minha ajuda. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Iônia. Nós vamos ouvir as considerações do padre Geraldo para o Coutipaula Cândido. Agradeço a oportunidade que me é concedida. Gostaria apenas de dizer que há 30 anos neste trabalho sou de Cidade do Interior. Trabalhei em várias cidades com essas características e recém-chegado agora a Paula Cândido é bonito, muito bonito a gente ver duas coisas e são essas duas coisas às quais queria fazer referência. um povo que sonha e um povo que espera. Mas não é só esta coisa que a gente vê bonita em Paula Cândido. Não só em Paula Cândido, mas em toda área um povo e uma terra, uma área que tem uma vocação natural para produzir. Isso é próprio daquela área. E eu acredito muito que o asfalto seria um instrumento que possibilitaria a realização destas duas coisas. A realização do sonho do povo e a realização da vocação daquela área que é de produzir. É necessário, então, que somemos de fato cada vez mais todas as forças possíveis para que estes sonhos não corram risco de virar pesadelo. muito obrigado. Muito obrigada. Padre, nós vamos ouvir agora o Valdomiro Paulo, que é vereador de Paula Cândido. Boa tarde a todos e a todas. Gostei muito da fala do Cleitinho, do Togetinho. Acho que deveria, sim, estar aqui presente. Alguém do Executivo para dar uma resposta mais concreta para o povo, porque viemos tão longe, tanto de Paula Cândido, como de Dores do Tuvo, de Sandro Firmino, de Vinésia. E vamos voltar, pelo menos eu, penso por mim, voltar sem muita esperança. Então, se tivesse alguém do Executivo para falar mais concreto, seria melhor. Gente, a luta vai continuar. eu vou mudar junto com o povo também, seja aqui, seja onde for, porque, além de vereador, eu trabalho de táxi. Eu tenho um táxi, uso muito da estrada de Paula Cândido, de Vinésia. Quando barro, lama, impossível de passar, ébre seca também, muito buraco, estrada, poeira. para quem mora em Paula Cândido, dá voto para o Viçosa, aumenta muita viagem. Então, esse texto de Paula Cândido, ao teu de Vinésia, para quem tá em Paula Cândido, é um pulo. Então, vamos lutar, cobrar, cobrar e cobrar, seja os deputados, os estaduais, os federais, nós vereadores, o povo unido. Então, é isso, vamos lutar, pode contar comigo, seja aqui, onde for, vou estar presente, junto, na reunião. aí. Obrigado. Obrigada. Vamos ouvir agora o José Alfredo da Silva, vereador em Alto do Rio Doce. Uma boa tarde a todos. Eu quero registrar aqui a ausência do prefeito de Alto do Rio Doce, que a irmã dele faleceu e ia ser enterrada hoje, acho que às três horas. Então, por isso, ele não pôde vir, mas pediu para avisar o seguinte, que está na luta com todos vocês e quer ajudar da melhor maneira possível. E eu também, representando a Câmara Municipal de Alto do Rio Doce, estou aí na luta, já tenho umas três, umas três reuniões que eu estou participando, que eu tenho um ano e pouco de vereador só, mas estou aí para ajudar com o que for possível. Uma boa tarde. obrigada. Obrigada. Leve nossos sentimentos à família e ao prefeito. Vamos ouvir o presidente da Câmara Municipal de Paula Cândida, Everaldo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente está aqui somando o nosso esforço, a nossa caminhada. Eu acho que, desde 2015, a gente vem participando junto com a Comissão para o Asfalto, nesses trechos de Paula Cândida de Vinésia, senador de Dores, Alto do Rio Doce. E é uma caminhada, é uma luta, como diz o prefeito de Paula Cândida, reafirmando, que nós estamos aqui pedindo socorro mesmo. Então, não viemos que pedir apoio, não viemos pedir favor, pedimos socorro. É uma causa urgente, acho que precisamos de um olhar diferente para aquela região lá antes que ela piore cada vez mais. É isso que tem acontecido nos últimos anos. E também, vem falar também que a união, buscar essa união dos deputados, reunião da sociedade, a união da sociedade, dos deputados, a união do governo, das igrejas, enfim, todas as forças possíveis para a gente buscar uma solução concreta. Desde 2015, são quatro anos que a gente vem conversando muito, vem caminhando, mas a gente precisa de um gesto concreto para dar um ânimo, dar um gás maior. Eu acho que esse gesto concreto, essa coisa concreta que precisamos tanto de ouvir, ela vem do governo. Acho que os deputados não conseguem realizar essa obra sozinhos, os prefeitos não conseguem, e nós precisamos muito do governo. Ele é a pessoa que vem nos renovar essa esperança nessa caminhada. Então, esse pedido de socorro mesmo. E eu sempre uso uma frase seguinte, que o pessoal sempre comenta, a gente vê, assim, que é a mais pura verdade, que o progresso, ele vem pelo asfalto. Então, se em uma região hoje não tem asfalto, dificilmente o progresso passa para aquela região ali. E Paula Cândido, Divinésia, Alto do Rio Doce, Dores, é uma região grande, produtora de pessoas muito trabalhadoras, pessoas que lutam muito. É o acesso da região, a Universidade Federal de Viçosa, ao Polo Moveleiro de Ubar, são dois setores extremamente importantes para a região, as entidades de ensino e de trabalho. Então, devemos valorizar muito, sim, essa demanda aqui hoje, que é esse asfalto para essa região. A gente conta muito, a partir de hoje, com o apoio de todos, com a união de todos. Não viemos aqui para apontar os culpados por não ter feito, mas sim buscar todos, buscar uma solução juntos. Que o governo fale para nós, hoje, amanhã, ou depois, e que dia que for, mas algo concreto em relação a esse asfalto. Então, pode contar conosco. Então, continuamos juntos na caminhada. E parabenizar ao povo que veio participando junto de forma organizada da região toda para fortalecer o trabalho e a fala de cada um presente aqui. Obrigada. Vamos ouvir agora o padre Jorge da Mata, que é pároco de Dores do Torvo. Boa tarde a todos. Duas palavras, a primeira de indignação, mas a segunda de esperança. quando falo em indignação, porque estamos quatro anos já na luta e, com toda sinceridade, imaginava que, a uma altura dessa, já tivesse o nosso sonho concluído. E, infelizmente, não sei por que motivos, ainda não conseguimos atingir. Mas a palavra de esperança também, porque, na verdade, nós temos fé e a comunidade participa do movimento e a gente acredita que esse objetivo vai ser alcançado. Mas a comunidade vai continuar reunida, a comissão vai continuar, pode ter certeza, incomodando, reunindo, e, enquanto não tiver este sonho alcançado, pode ser certeza que os responsáveis não vão dormir em paz, pode ficar sossegado, vai ficar tranquilo. E quero dizer também que nós, enquanto comissão, estamos aí disponíveis para ajudar naquilo que for possível e estamos aí para poder não só cobrar, mas também para poder colaborar. Então é isto. E eu quero dizer a todos e todas que fazem parte da comissão, que vieram aqui hoje, para não desanimar, mas para continuarmos firmes, nós vamos sim alcançar o nosso objetivo. Como dizia Dom Helder Câmara, sonho que se sonha só é apenas sonho. mas sonho que se sonha junto é realidade. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Reinaldo, que é vereador em Dores do Turvo. Boa noite a todos. Meu nome é Reinaldo, sou vereador pela primeira vez e estou aqui representando a cidade de Dores do Turvo e a minha comunidade vai a Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o prefeito de Viçosa, Ângelo Schecker. Digníssima, excelentíssima professora Beatriz, aqui eu me sinto honrado a receber aqui o seu convite. Ainda antes de ontem me organizei, porque eu faço questão de estar aqui neste momento nessa discussão. Agradecer Padre João, grande deputado federal que tem ajudado tanto o município de Viçosa. Muito obrigado, Padre João. Extensivo aqui o meu cumprimento a Ione Pinheiro, deputado Cleitinho, muito atuante, o Alexandre Silveiro, o Léo Portela, seja meu extenso abraço a cada um de vocês e parabéns pela iniciativa de trazer essa discussão à Casa do Povo Assembleia Legislativa aqui do Estado de Minas. Pois bem, Marcelo, eu estou vendo a sua luta há muito tempo com relação a esse asfaltamento. Não é de hoje que eu vejo a manifestação deste povo, a Igreja Católica que abraça, que o espírito de Dom Luciano ainda vive. Muito bem, Padre João. E vejo toda essa luta de todos vocês. Ora, eu, prefeito, se eu fosse sua excelência, pegava esses demais prefeitos aqui, ó, de Vinésia, Antônio Geraldo, Dois do Torvo, Alto do Rio Doce, Senador Firmino. Tem mais uns oito prefeitos aí daquela região que estão se sentindo lesado com toda essa situação. Minha gente, vocês sabem o que é conviver com poeira num período de estiais como esse? Vocês sabem o que é viver no barro quando vêm agora as águas? Ninguém sabe. Somente esse povo que está aqui sabe o que é conviver. Ora, poeira, ora, barro. E há muitos anos, não é de agora, não, é há muitos anos. Não vou aqui, Cleitinho, olhar no retrovisor, falar a culpa de quem for. Ninguém, eu quero dizer aqui, quem é que porventura colocou uma arma na cabeça do governador e falou assim, você vai ser candidato? Candidatou porque quis. Casou com a viúva que assuma os ônus. Ninguém mandou, ninguém aqui. Eu candidatei a prefeita em Viçosa, lógico, a gente sabe que um cargo público tem bônus e ônus. Os senhores deputados também sabem que tem ônus. Bônus e ônus. Se casou com a viúva, vamos parar de rodar o retrovisor, governo, tal, a responsabilidade é deixe o governo. Ora, prefeito, meu conselho, acho que aqui já se inicia uma bela discussão aqui hoje nessa tarde, os deputados aqui realmente de fato comprometidos com a nossa região. Eu não vou ficar aqui dizendo aqui, Padre João, da questão de Viçosa, só Viçosa tem 22 mil estudantes, esse acesso aqui, a Serra de São Geraldo, quantas vezes com a Serra comprometida que nós, viçosenses, tivemos que desviar a nossa rota, pegar essa estrada de chão aí, 14, 24 da outra, para poder ir sentido Barbacena, sul de Minas, ou então ir para o Bar. Então, um transtorno que paralisa, gente, uma cidade de 80 mil habitantes paralisa uma universidade federal. Nós temos a Univisosa, agora que tem 6 mil estudantes, cresce mais do que a federal, a nossa indústria é uma indústria da educação e nós precisamos ter o que? Acesso. Gente, é o mínimo, gente, é o mínimo que se pode esperar de um governo, de um Estado como esse, um Estado rico como esse, onde você se fura aqui ou acha minério, ou acha um Estado rico como esse, ou não poder, não ter condição de asfaltar 14 quilômetros de um acesso de 24, pelo amor de Deus, então fecha para balanço, fecha as portas. É um absurdo, porque, Marcelo, eu, se eu fosse você, já tinha feito há muito tempo o quê? Contrato um bom, um bom escritório de advocacia, talvez os deputados aqui tenham uma boa assessoria jurídica aqui, façam o depósito do IPVA de vocês sob júdice, vamos pagar o IPVA via justiça, sob júdice, só depois do asfalto que vai receber o dinheiro, ou então usa os nossos impostos e devolve para nós aquilo que nós pagamos para o Estado, que é o mínimo que se pode esperar de um Estado, de uma federação, começo de Minas Gerais. Por que, senhores e senhoras, viver um agricultor, trabalhador, pai de família, que quer escoar sua produção, quer escoar o seu leite, não poder ter dignidade para poder vender o seu produto, que é difícil, nós vivemos num país que vocês sabem muito bem, e contra outras nações, dá subsídio ao agricultor rural, aqui não se dá estrada, o mínimo que se pode esperar de um Estado como esse? Ora, gente, haja paciência, os senhores são pessoas de muito bem, vocês são pessoas de bem, a gente tem que aplaudir, sabe? Porque é pacíficamente, há quantos anos que vocês estão nessa situação? Há quantos anos? Há quantos discursos? Há quantas reuniões como essa? E até agora, nada? Chega? Basta? Não podemos continuar com essa situação? Ação civil pública, contra o Estado de Minas Gerais, bloqueio do dinheiro, depois, vocês não são caloteiros, não, vocês pagam IPVA todos os anos, e cadê o resultado? Cadê o retorno do nosso tributo? Então, senhores e senhoras, para me terminar, faço coro, Viçosa está com vocês, estamos aqui participando, e vamos continuar nessa luta. Agora, precisamos muito mais do que audiência pública, é necessário organização, é necessário pressão, e fica feita aqui a minha sugestão, viu, Marcelo? Procure um excelente advogado, procure um bom escritório, talvez aqui nessa casa tenha, já é um bom início, já é um bom começo, e faça os seus depósitos de oito, dez, doze municípios, porque o Estado vai ver na hora que o dinheiro não está chegando, porque quem sustenta toda essa máquina, que é nós lá nos municípios, porque não tinha Estado, não tinha federação, não, não existia federação, não, porque somente assim, infelizmente, gente, o que vai acontecer, é na base da pressão, no mais minha gente, obrigado e parabéns aos senhores deputados, Padre João, parabéns pela sua iniciativa, professora, a cada um de vocês, obrigado por encampar conosco essa grande luta, que vamos, se Deus quiser, senhores padres, sair vitoriosos, mais nessa jornada, mais nessa luta, que se Deus quiser, ele quer, e esse povo, vai ter sim o seu asfalto, vai ter sim sua dignidade, muito obrigado. Obrigada, prefeito, obrigada pela presença na nossa audiência, nós vamos ouvir agora, o Alex, presidente da Câmara Municipal de Dores do Turvo. Primeiramente, boa tarde a todos, gostaria de, início, agradecer, e cumprimentar a mesa, aos deputados, federal, aqui presente, aos deputados estaduais, aqui presente, ao Cristiano, em especial, acho que já saiu, em especial, a você, Beatriz, e a Ione, que está representando a força feminina, no nosso município, aqui em Belo Horizonte, na casa, e isso para nós é muito importante. Então, quero também agradecer aos prefeitos, aos padres, ao padre Jorge, em nome, com ele aqui, a gente está nessa luta, desde o início. O que é mais doloroso, o que dói mais no peito, de um trabalhador rural, hoje, é o cara ir para a roça, sair de sua casa, juntar o seu gado, tirar lá seus 150, 200 litros de leite, por motivo de chuva, motivo de estrada, ele tem que jogar fora, 300, 500, 1.000, 1.600 litros de leite fora. O que dá de retorno para esse povo, na roça? O que traz alimento para ele, se ele sobrevive desse leite? São chuvas passadas, foram vários produtores, que tiveram a sua perca, como o nosso prefeito Vandir aí, ele tem a sua propriedade, ele sabe bem do que eu estou falando, são várias pessoas que perderam a sua produção, é doloroso para nós, dorense, perder toda a escoação de leite, dói no peito. Gente, peço a vocês, em nome de Dores, em nome da Câmara, representando o Legislativo de Dores do Tuvo, lute por nós, peça por nós, estamos juntos, conte com nossos votos na hora certa. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, vereador, obrigada pela presença, pelo debate. Nós vamos ouvir agora mais um vereador, do Alto do Rio Doce, Giusélio Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, e agradecer a presença do Creitinho, que eu fiz um convite para ele. e estamos aí na luta. Eu sou do distrito de Abreus, é o distrito mais atingido lá pela estrada de terra, muito sofrido pelo pessoal de lá, e eu vejo a dificuldade que tem o nosso distrito. a estrada precária, quando é poeira, é barro, e muito sofrimento. Escolhamento de carvão, de cachaça, tudo fica comprometido. Então, a gente está aqui na luta e quer o apoio de vocês aí para lutar com a gente, junto com o governador aí, para ver se sai esse assolto aí. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Obrigada. Nós vamos ouvir o secretário municipal de saúde de Paula Cândido, Rogério Cardoso. Diniz. Uma boa tarde a todos, as autoridades presentes. Quero agradecer aqui, em especial, a Ione Pinheiro, agradecer ela por tudo que faço para o município de Paula Cândido e também a presença do Cleitinho, que eu também envio um convite para ele, para ele estar aqui presente. E a cada uma dessas pessoas que estão aqui, de Paula Cândido, que acordaram cedo para estar aqui presente, tudo em busca de uma causa, que é esse asfalto Paula Cândido adivinese. Eu também tenho participado das reuniões, sempre estou presente, juntamente com o presidente da Câmara, nos municípios próximos a Paula Cândido. Quando o prefeito não pode ir, estou representando ele também. E é isso que a gente está aqui hoje. Eu acho que todos nós aqui não nos viemos a apontar quem não fez o asfalto. Nós estamos buscando aqui hoje um executor que vai executar essa obra para a gente e que vai estar trazendo benefícios para estudantes, para a saúde, para a agricultura. É o que nós estamos precisando hoje no município. Eu, como trabalho na saúde, se temos alguma transferência a fazer para o bar, a gente tem muita dificuldade. Quando não é poeira, na época de chuva, tem que dar volta para o Rui Sosa. Então, sim, é mais gasto, mais gasto para o serviço público. Isso dificulta muito a gente. Então, fica aqui o meu apelo da população de Paula Cândido que se empenhe as autoridades competentes, que se empenhe por nós. É um simples pedido, mas nós que moramos lá, nós sabemos a falta que faz esse asfalto para a gente. São 14 quilômetros, 20 milhões. para nós é muito dinheiro, mas eu creio que para um Estado, para investir para o futuro de uma população, de um produtor rural, eu creio que isso não seja muito. Fica aqui o meu apelo e o meu apoio também para o que precisarem de mim para estar aí levando essa reivindicação de todos, que é o asfalto da MG 280. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Glauber Elcio, que é vereador em Dores do Torvo. Boa tarde a todos. Eu venho, antes, agradecer especialmente a um grande mentor e responsável dessa comissão. Antes de estar com o vereador, um cidadão revoltado da minha cidade, o tal do louco, o que não tem regra, é que a maioria dos políticos me odeia, mas isso, para mim, é uma honra, porque, às vezes, não são bons, porque tem bons políticos na política e, às vezes, generaliza. Então, é por isso que, às vezes, está faltando. A gente ter coragem e eu vejo que, nessa comissão, a gente está descobrindo quantos bons políticos e, às vezes, generaliza. Mas eu sou grato ao Padre Jorge, que é o meu mentor, é o meu guia, porque eu nem era vereador e ele já via aquele menino rebelde, meu pai é muito religioso e eu, às vezes, não sou muito frequentador de igreja e ele foi me dando aquela tensão, eu, às vezes, muito ignorante com ele e ele foi tendo paciência. Não, você tem futuro. E foi acreditando na minha pessoa, nas minhas revoltas, mas é uma revolta para o bem. Então, sou muito grato a você, Padre Jorge. Aí, na época, eu era de uma política, assim, pensando em uma política, e o meu amigo Alan de outra. E ele sofria sozinho nas denúncias no DR, esse morro aí que eles falavam da onça, que eu nem conhecia, ele requeria pelos e-mail, e os meus colegas só criticando ele. E, olha o sabidão, mas aí dava o resultado. O cascalho chegava, ele sozinho. Imagina agora que tem essa comissão que começou desde 2015, com esse povo todo organizado. Quanto que não pode vir mais gente ao invés de criticar a gente na hora que está saindo lá em dores? Vocês estão bobos demais. Isso não adianta. Se os políticos não quiserem, não vai sair. Mas aí eu falo com eles. Antes, lutar para a gente poder sonhar do que, às vezes, ficar igual vocês aí, esperando acontecer, e vir as migalhas de época de eleição, prometem palanque, isso e aquilo, e vocês caem e votam. Então, eu jamais votei. Sou apartidário, sempre serei. Fui vereador infiltrado, está ali o meu prefeito, eu pedi ele, falei assim, quero ser seu vereador, mas nunca vou ser seu puxa-saco. Você está à disposição de aceitar um cara louco assim? Então, esse é o meu papel, o louco pelo povo, o povo que eu jamais vou abandonar, por partido, ou por prefeito, ou por pressão, que eu morra lutando por vocês. Até mais. Obrigada. Nós vamos... Nossas lideranças, nossos vereadores, prefeitos, já conversaram conosco, todos nós aqui já falamos, certo? Porque está uma mesa muito representativa. Nossos deputados também já fizeram a sua saudação. Então, nós vamos agora passar para o João Afonso. a metodologia foi essa mesma, João Afonso, no sentido de primeiro escutar a demanda do povo através da sua representação popular, através dos nossos párocos, os posicionamentos dos deputados estaduais, para que nós possamos, na sequência, então, ouvir. Agora nós vamos ouvir o DER. Mas, antes, vocês me permitam um registro. Nós convidamos o secretário Marco Aurélio de Barcelos, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Nós convidamos o secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Luiz Gomes Vieira. Nós convidamos o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi. E nós convidamos o Instituto Estadual de Florestas, através do seu diretor-geral, Antônio Augusto Melo. A audiência foi feita, foi marcada com uma certa antecedência, de modo que as comunidades se organizassem e que os convidados com o assunto também se organizassem. Eu estou fazendo esse registro porque eu não concordo com secretarias de Estado que se ausentam de audiências públicas na Assembleia Legislativa. porque aquela secretaria daquele tamanho não tinha ninguém para vir, para ouvir, porque, às vezes, a gente não tem que vir para falar, não. Às vezes, a gente tem que vir para ouvir. Não tinha ninguém da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para estar aqui, porque o secretário representa o governador. Não tinha ninguém da Secretaria do Meio Ambiente, porque, inclusive, um dos argumentos se relacionava à questão do licenciamento. E, no primeiro semestre, eu apresentei um requerimento sobre isso, que foi aprovado aqui na Assembleia já para antecipar, para que este não fosse um argumento que justificasse qualquer demora. Inclusive, levei na reunião quando eu estive em Senador Firmino. Tinha ninguém da Secretaria de Meio Ambiente, um assessor, um chefe de gabinete, ninguém. Eu não acredito que, da estrutura toda do Estado e dessas secretarias, ninguém possa vir. Então, acho errado quando a Assembleia Legislativa promove uma atividade com esta importância social e política e as secretarias de Estado se ausentam. Eu vou perguntar se algum secretário justificou a ausência aqui nessa audiência pública. Porque, de fato, nós estamos recebendo um povo muito importante, a população presente aqui, e os secretários de Estado que estão ali na cidade administrativa, no mínimo, deveriam designar um representante que sentasse aqui e ouvisse, gente. porque, às vezes, a gente entende a realidade das pessoas quando a gente escuta também. Então, eu quero fazer esse registro, porque, senão, não é normal a ausência. Eu não considero normal a ausência. Em nenhuma reunião que eu presido, em nenhum debate que eu faço na Assembleia Legislativa, não pode não vir, porque governador, secretário, não tem discricionariedade de decidir onde ir. Tem a obrigação de estar aqui na Assembleia Legislativa. e não adianta dizer mas o governo passado não vir. Não me interessa. Nós estamos nessa legislatura e o secretário de Estado tem que estar presente para estar dialogando conosco, porque, de fato, o papel do legislativo é um e do executivo é outro. E o executivo tem que estar na interlocução com a Assembleia Legislativa, sim. E a ausência dessas três secretarias me incomoda como presidente da Comissão de Educação e eu tenho certeza que incomoda o presidente da Comissão de Transportes que está aqui conosco. estão me dizendo que nenhuma justificativa chegou. Porque aqui, e no caso, por que eu tomei a iniciativa de a gente poder construir esse processo? Porque também tem educação, tem educação prejudicada nesse processo, tem um desenvolvimento regional prejudicado, mas estão aqui participando da audiência pais e mães de Abreus, alunos que estudam em APAE, em Barbacena, não é isso? e ficam prejudicados no deslocamento. A questão do deslocamento é uma questão de dignidade humana. E não pode, eu não consigo explicar como que trechos tão curtos, nós não estamos falando de uma viagem eterna, são trechos relativamente curtos, dada a dimensão territorial de Minas Gerais, a gente não conseguiu até agora dar sequência. Mas eu imagino que, a partir dessa audiência, com essa ampla força política, porque isso aqui é uma soma de forças, não é? Todas as câmaras que aqui vieram, todos os prefeitos que aqui vieram, todos os deputados estaduais que vieram, as nossas igrejas participando na defesa da vida e da vida com dignidade. Então, nós somamos, nós saímos aqui mais fortes para que nós possamos resolver no âmbito do nosso papel essa situação que vocês enfrentam há anos. Então, nós vamos ouvir o João Afonso, que vai trazer as considerações pertinentes ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. Eu queria pedir à consultoria que verificasse se tem alguém das comunidades que queira fazer uso da palavra, para que também possa trazer a sua contribuição. E, na sequência, então, nós faremos os encaminhamentos. Senhora deputada Beatriz Serqueira, através da qual eu cumprimento toda a mesa, senhores presentes, senhores deputados presentes, deputados federais, as comunidades aqui presentes que vieram de longe para trazer uma justa reivindicação. Eu, meu nome é João Afonso Baeta Costa Machado, eu sou chefe de gabinete do diretor-geral do DR, que não pôde comparecer, mas me designou antecipadamente, que me preparasse para o tema que hoje aqui seria abordado e que foi perfeitamente explicitado no requerimento encaminhado pela senhora deputada. Pedi à assessoria da direção-geral que me preparasse uma nota técnica para me situá-los em que pé que estão esses dois trechos rodoviários do ponto de vista do DER, que é um órgão executor. O DR executa. Os recursos são destinados ao DR para que ele execute programas rodoviários de governo. O primeiro trecho da MG 280, que é o trecho Paula Cândido em trocamento com a MG 124 de Vinésia tem uma extensão de 14,82 quilômetros. E a natureza dos trabalhos que deveriam ser contratados e foram contratados é melhoramentos e pavimentação. Existe um contrato que é o PRC 22025 de 2018 e o valor estimado para essa obra é de 22 milhões de reais sendo que para executar não só a obra mas fornecer o material betuminoso arcar com as despesas de supervisão e desapropriações. A segunda rodovia é a MG 280 de Dores do Tuvo ao entroncamento da MG 132 Alto do Rio Doce. São 25,06 quilômetros. São obras de melhoramento, pavimentação e obras de artes especiais. As obras de artes especiais são as pontes. O termo técnico é obra de arte especial. O contrato é o PRC 22019 de 2018 e essa obra está estimada em 55,8 milhões de reais englobando obra, material betuminoso, supervisão, as obras de arte, ou seja, as pontes e as desapropriações. O primeiro trecho, a obra foi contratada, a empresa vencedora da licitação é a empresa Opaco Engenharia Limitada, e o segundo trecho, a obra foi contratada e a empresa licitante, vencedora e contratada, já contratada, é a Contec Engenharia PSA. Então, do ponto de vista do DR, a obra está dependendo exclusivamente de ordem de início. Para se dar a ordem de início, deverá haver disponibilidade orçamentária financeira, que não depende do DR. Existe uma listagem de obras que o DR listou para as áreas de planejamento e finanças do Estado, através da Secretaria de Transportes, hoje, Infraestrutura e Mobilidade, listando obras paralisadas, obras a iniciar, exatamente para que, quando houver a disponibilidade financeira, isso possa ser priorizado. É importante chamar a atenção também o seguinte, concomitantemente foi dito aqui, até eu expliquei para o deputado Padre João, algumas pessoas, e talvez essa tenha sido a razão da Secretaria de Meio Ambiente ter sido convidada, em função de uma informação que haviam pendências ambientais. O que eu expliquei para o Padre João é o seguinte, as licenças ambientais, elas têm um prazo determinado. Vencido esse prazo, você tem que iniciar o processo de novo. Então, a área de Meio Ambiente do DR, ela sincroniza, deixa tudo pronto, para, assim que sinalizar a disponibilidade orçamentária, ela protocola de modo a coincidir a licença com o início da obra. Ou seja, uma coisa não atrapalhar a outra. mas não existe nenhum óbice processual, está tudo direitinho, conforme as normas, muito bem estudado, a equipe do DR é muito conscienciosa nisso. Então, esse não é um problema. Então, não é dizer que, ó, a licença está parada lá no Meio Ambiente, de forma nenhuma. Existe uma parceria muito grande entre a área ambiental e a área de infraestrutura, no sentido de que as coisas sejam agilizadas para que não sejam impedimentos para a realização de obras e serviços. Não tem dúvida nenhuma de que a luta é justa, importante, representativa, e envolve, inclusive, mais de uma comissão da Assembleia Legislativa, o que fortalece a multiplicidade de impactos que a não existência dessa obra traz para as comunidades. Educação, saúde, agricultura, traficabilidade para que esses produtos possam sair dessas cidades e do campo e se deslocarem para o mercado consumidor, o intercâmbio cultural, as escolas, as universidades, para que as pessoas possam sair dessas comunidades e ir para as universidades. Eu vou transmitir, na minha modesta posição, ao diretor-geral do DR, para que ele enfatize, com o senhor secretário de Estado, o doutor Marco Aurélio Barcelos, a importância inquestionável dessas duas rodovias. A prova disso é que temos aqui trabalhadores que deixaram suas tarefas, suas famílias, para vir aqui, desculpe o termo, suplicar por uma obra, uma obra que trará, evidentemente, muitos benefícios. Uma obra, inclusive, abençoada, porque temos uma representatividade do clero aqui bastante enfática, quer dizer, eu acho que Deus está do nosso lado, Deus vai ajudar o governo do Estado a arrumar alternativa para atender esse pleito. Enquanto esse pleito não for atendido, transmitirei ao diretor-geral para que, por sua vez, transmita ao diretor de manutenção do DR, que dê uma atenção toda especial a essa rodovia não pavimentada, que requer, principalmente, nos momentos antecedentes ao período chuvoso, estarem preparadas para a garantia da trafegabilidade nas condições mínimas de conforto possível para que as populações sejam mitigadas de todos esses problemas do seu dia a dia. Então, essas são essas minhas palavras, torço de coração, porque, de fato, me emocionou, nunca tinha participado de uma audiência no Plenário em dois com tanta gente, as galerias laterais, me parece que tem um anexo aí, provavelmente alguém deve estar assistindo pelo telão, não é isso? Isso é a demonstração, não só da representatividade, mas da inquestionável necessidade de atendimento desse pleito. Agradeço as palavras da deputada Ione Pinheiro, ela não tem que agradecer nada ao DR, nem elogiar o DR, porque nós estamos lá disponíveis a atender todos os deputados que são, de fato, os rastreadores das demandas dos municípios. e dentro dos nossos recursos, independente de serem poucos, temos de fazer o máximo para bem gastá-los, otimizando a sua utilização e, nesses momentos difíceis de crise, ter como foco principalmente a segurança viária. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigada, João Afonso. Nós vamos ouvir agora as pessoas que se inscreveram para trazerem suas contribuições, mas eu já adianto, além de todas as propostas que foram trazidas aqui, dois encaminhamentos, então, que nós, os dois presidentes das duas comissões, estão assumindo. O primeiro é já de discutir e aprovar o requerimento que será feito na Comissão de Transporte, indicando um posicionamento da Assembleia Legislativa para o imediato início das obras que nós estamos conversando aqui. Por que isso é importante? Porque é um posicionamento da Assembleia. É a Assembleia que vai se somando e dizendo daquilo que é importante. Segundo, nós vamos, também na Comissão de Transportes, nós vamos realizar uma visita ao governador do Estado. É visita porque é o termo técnico, mas não é se quer nos recebe, não. Ele é obrigado, porque é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, nós faremos uma visita técnica para levar a ele todo este debate feito. Acredito, deputado Leo Portela, que na oportunidade nós podemos convidar os municípios para que eles integrem na visita técnica. A gente pode ter convidados. Então, a gente vai integrar essa visita técnica e, combinada, nós vamos convidar os municípios presentes que estiveram aqui conosco à Comissão Pro Asfalto, porque significa uma mobilização popular e, de fato, a Comissão Pro Asfalto é fundamental porque ela diz que essa luta não pertence a ninguém. A ninguém que eu quero dizer assim. Nenhum deputado vai colocá-la debaixo do braço e vai dizer que é minha. Essa luta tem uma organização popular. Os deputados que quiserem se somar a ela se somem, mas ela não pode ser colocada debaixo do braço de ninguém, porque, se for colocada debaixo do braço de alguém, perde força. Aí fica de uma autoria individual que eu compreendi que não é isso que vocês querem. Porque, se fosse para isso, nós não estaríamos numa audiência pública com essa dimensão. Estaria aí, dentro de algum gabinete, conversando sobre a situação, a audiência pública e com essa representatividade, porque ela vem de uma organização popular, que aqueles que quiserem se somam e vão fazendo a luta. Pelo menos foi essa a dinâmica que eu entendi da metodologia construída a serviço do povo, e é por isso que ela está tão cheia, porque ela vem de uma organização popular. Então, esses dois encaminhamentos já, que serão apreciados em reunião... Que dia que reúne a comissão mesmo? A comissão, a próxima terça-feira, será apreciado e votado. Nós dois, os presidentes das respectivas comissões, assumimos o compromisso. Estou assumindo o compromisso todos pelo Leoportel aqui. Assumimos os compromissos de construir essa agenda com os municípios para que nós possamos, então, ir ao governador. Porque, de fato, tem lutas que precisam ser feitas e a gente as faz pelo tempo necessário, até que seja resolvido. É isso. Acho que o compromisso dessa audiência é esse e a gente tem que sair mais fortalecido daqui sabendo os próximos passos que serão trilhados. Então, esses dois encaminhamentos, eu já digo, que serão feitos. Os demais requerimentos foram assinados por todos os deputados que passaram por aqui. Todo esse debate tem a chancela de todos os deputados, o que também é muito importante, porque os deputados representam diferentes blocos. O deputado Coutinho Silveira trouxe isso muito bem. Tem um bloco de oposição, tem um bloco do governo, tem os dois blocos independentes. Então, aqui tem uma pluralidade que eu acho que é importante para a luta, porque ela fortalece de forma republicana o que precisa ser feito. E contaremos, então, com a presença da Câmara Federal conosco também, quando dessa articulação junto ao governador do Estado. Está bem? E duplamente, porque a Câmara Federal que nos abençoa, porque é um padre, isso é muito importante. nós vamos ouvir agora, então, o José Fernandes, que é de Dores do Turvo, e depois a Vânia, Márcio, de Dores do Turvo. Eu acho que vocês precisarão vir até aqui, não é isso? Ah, não, o microfone vai. Está bem. Se quisesse vir aqui também. Boa tarde a todos. Em nome de você, Beatriz, eu cumprimento a todo esse público maravilhoso que nós, já há quatro anos, nós vemos nessa luta para chegar a esse momento. Eu considero quatro anos que nós tivemos de aulas por aquele interior falando desse famoso asfalto onde beneficia, beneficia tantas famílias que são sacrificadas. E hoje, achamos por bem vir aqui nessa Assembleia prestar o nosso vestibular para ver se somos aprovados nesta questão e queremos realmente ter duas vagas neste vestibular, que é o trecho de Paula Cândido à Divinésia e Dores do Turvo à Alto Rio Doce. Eu sou eu e padre Jorge quantas vezes nós participamos, às vezes só nós dois, indo em várias cidades vizinhas para fazer as nossas reuniões. E a gente, às vezes, muito criticado em nossos municípios por nosso povo, dizendo dizendo que a gente estava fazendo papel de bobo. E hoje eu vi que a nossa bobeira chegou ao ponto máximo de vir a uma casa onde nós podemos fazer o respaldo à nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde tem os nossos representantes. É aqui que nós devemos chegar. É a esse povo que nós devemos clamar e trazer as nossas lamentações das vezes que a gente foi para uma faculdade e o bar e ficou agarrado quando ainda não tinha asfalto de Dores ao bar. Hoje, os nossos estudantes estão lá passando com facilidade. E nós temos uma mão de obra qualificada em Dores do Turvo que saiu todos de nossa escola. Nós temos todos os dentistas que são cinco dentistas em Dores do Turvo, filho da nossa escola. Nós temos padres, vários médicos, fisioterapeutas e advogados que são produzidos em nossa escola pequena que é uma das mais famosas da região pelo número de medalhas de matemática. E com essa estrada ligando a Alto Rio Doce eu tenho certeza que é essa aprovação que nós vamos ter que hoje nós vamos sair muito fortalecido com esses municípios com a nossa região da Zona da Mata. Eu sou filho de Dores do Turvo e vivi a vida inteira na zona rural mas tenho um grande prazer de poder trazer a minha simples contribuição de pegar o microfone no lugar que eu mais admiro o lugar que tem pessoas de nome que nós não podemos generalizar todos os deputados são ladrões é mentira tem muita gente boa interessadas que estão aqui dando cara para bater senão vocês não teriam vindo aqui e vocês estão representando a gente e nós confiamos por isso eu agradeço em nome de toda a nossa região porque eu sou feliz de ter vocês fazendo esta grande recepção principalmente para esse povo simples da Zona da Mata muito obrigado obrigada a Assembleia Legislativa é que se sente maior e melhor quando o povo está aqui porque essa é a razão de ser desse espaço então é muito importante a presença de vocês nós vamos ouvir a senhora Márcia Vânia Márcia desculpa de Dores do Turvo e depois dela a Quitéria do Alto Rio Doce Boa tarde a todo mundo mais pertinho boa tarde queria dar parabéns a toda a liderança que está aqui dentro e esse povo que teve coragem de largar o seu trabalho para estar vindo aqui hoje gritar pelo asfalto que está há tanto tempo prometido eu fico imaginando porque Minas Gerais tem o nome de Minas Gerais será porque que Minas tem o nome de Minas é porque tem muito minério tem muito dinheiro cadê os impostos uma pessoa vai trabalhar ele vai abrir um comércio uma luta para tratar da família a gente é barrado de todo sentido aí tem fiscalização para nós engraçado né cadê o nosso governo ele não vem nos receber hoje nós vamos mandar um abraço para ele desses municípios todo mundo aqui hoje está trazendo um abraço para ele ele recepcionou muito mal a gente mal demais que tristeza né tão bonito ele é o o teto máximo né de Minas Gerais a educação a gente não precisa só ir para a escola para ter não a gente tem ela lá do berço e ele também teve ela e a gente tem que ficar indignado porque a gente paga para nascer paga para viver e paga para morrer e às vezes morre sem os direitos ninguém vai ouvir não cadê o asfalto isso traz renda para os nossos municípios está tirando de nós isso é muito triste precisamos ser mais respeitados os impostos tem que ser pagos porque senão a gente é humilhado a gente vai para o SPC para o Serasa decreta falência é terrível isso o governo precisa olhar mais para Minas Minas Gerais como diz Paula Fernandes é terra do minério cadê o dinheiro que eles estão pegando de Minas Gerais estão empregando aonde né vocês desculpam a gente ficar indignado segurar mal o microfone a gente não trabalha com essa ferramenta mas agora eu vou usar ela obrigado um abraço muito obrigado quando eu comecei a falar no microfone eu começava a falar e eu esquecia de respirar então eu terminava de falar era como se eu tivesse feito uma corrida de 100 metros eu ficava meu Deus cadê o ar cadê o ar aí com o tempo eu fui aprendendo a lembrar de respirar como nos ensina Paulo Freire a gente aprende fazer fazendo é assim mesmo a senhora foi um espetáculo de discussão política aqui conosco nós vamos ouvir aí hoje eu respiro hoje eu lembro de respirar só quando a gente fica muito nervosa aí a gente esquece de novo nós vamos ouvir a senhora Quitéria que é de Abreus Alto do Rio Doce e depois dela Claudinei de Paula Cândido autoridades presentes colegas de luta eu quero primeiramente na pessoa do Padre João agradecer a todos os parcos que estão com a gente nesta luta eu me ingressei nesta luta desde 2015 e aqui estou a luta vem de anos atrás mas não nos sentimos cansados só cessaremos esta luta quando este trecho estiver asfaltado então nós vamos lutar mesmo vocês vão se cansar nós vamos lutar até vocês se cansarem e falarem agora vamos atender esses enjoados que eles não tem jeito mais não é? porque eu venho gente aqui em nome da minha comunidade de Abreus clamar pelo meu povo sofrido muito sofrido mesmo a gente já não tem mais nem ônibus nem linha de ônibus a gente tem a gente tem lá duas combis né Gil que quebra o nosso galho as combis vão atravessando na estrada andando de lado com a gente a gente caindo em cima dos homens vão para cima da gente a gente chega em Alto Rio Doce então a nossa a nossa vida lá está muito sofrida quantas grávidas já ganharam neném dentro das ambulâncias porque não deu tempo quantas vidas ceifadas pelo caminho porque não deu tempo de chegar no socorro quantos alunos perdendo aula que o ônibus fica agarrado olha isso já vem de tanto tempo que eu via as minhas filhas você elas foram com você né Gil quantas vezes minhas filhas chegavam com o chinelinho na mão estudando em dores porque eu não tinha como seguir chegavam em casa meia noite uma hora estudavam a noite tinha que vir para Abreus então foi muito sofrido e está sendo sofrido até hoje outro exemplo o meu marido quando faleceu eles me ligaram era meia noite que ela havia falecido na Serra do Melo eu fui para Alto Rio Doce não tinha asfalto ainda eu fui para Alto Rio Doce ele foi chegar em Alto Rio Doce seis e meia da manhã porque o caminhão agarrou o motorista da ambulância encostou a ambulância e dormiu dizeram que falou assim Vicente você já morreu mesmo em dar seu cobertor porque nós vamos ficar na estrada aí ficaram até o dia amanhecer então é um sofrimento muito grande e eu lá sofrendo né esperando chegar e não chegava os alunos da APAI a gente está aqui hoje tem um aluno da APAI com a gente aqui a APAI é a escola é a casa desses meninos o dia que eles não vão eles ficam irritadíssimos e não tem como ir mesmo agora começando o tempo das águas acabou não tem como navegar mesmo né para pegar para lá e para cá então eu clamo eu deixo aí o meu clamor por favor senhores deputados governo estadual né que como a colega disse ali né nos recebeu tão bem que nem aqui apareceu né não é e a gente na hora de ser eleito foi então devia agora agradecer porque nós que colocamos desculpem mas a gente que coloca vocês lá em cima confiando em vocês né então eu espero aí clamo vou continuar clamando vou botar na luta falei já disse às vezes eu saio de Abreus eles falam para mim se eu estou indo buscar o asfalto falei não estou indo atrás se eu vou trazer eu não sei mas que eu vou lutar eu vou não vou parar enquanto tiver um padre nessa luta eu estou grudado nos padres tá bom meus parabéns aí os padres estão lutando com a gente os vereadores nossos conterrâneos que estão aqui com a gente tá bom o padre João que está fazendo aí um trabalho maravilhoso conosco viu padre João Deus abençoe a todos e vamos contar com vocês para acabar com esse sofrimento da minha comunidade das grávidas ganhando neném dos cadáveres ter que ficar pelas estradas né dos alunos da PAI tá bom muito obrigada muito obrigada nós vamos ouvir agora o Claudinei Claudinei de Paula Cândido e depois sim antes com a palavra o deputado Cleitinho boa tarde boa tarde a todos eu vou ter uma reunião agora na cidade administrativa até meus assessores me lembraram aqui eu não estava nem lembrando mas é o Glauber só deixar esse recado para vocês para vocês entenderam o que é a luta que aconteceu essa semana agora na minha cidade o Glauber falou que ele é louco e assim lá na minha cidade quando eu era vereador também todo mundo me achava de louco eu prefiro você chamar de louco do que ladrão então as minhas loucuras lá era ir para a porta da prefeitura com os moradores e lá estão os bairros que tem 30 anos que é o Terra Azul Costa Azul Grajaú e São Simão que é da mesma situação da estrada de vocês Terra e Divinópolis a minha cidade é Divinópolis e os bairros são Terra Azul Costa Azul Grajaú e São Simão e é a estrada de Terra e o que mais chama atenção na estrada de Terra que a gente tem que colocar no lugar do próximo é porque se agora não está chovendo foi como o prefeito disse é poeira se a gente pede chuva aí vai atolar então não tem de onde para onde correr então Deus quando eu entrei para o vereador eu ficava igual um carrapato usando a minha representatividade que é o mais importante do parlamento até isso a representatividade e eu lá como vereador ficava no prefeito e ia para a tribuna e falava e fazia vídeo sabe pegar a poeira e levar para a porta da prefeitura eu comecei a mostrar para o prefeito que ali era a prioridade é ali que eu tinha que mexer então assim e os moradores já estavam desacreditados os moradores ah não já tem 30 anos é mais um vereador que está vindo aqui no bairro que cobrando não vai resolver nada semana passada agora a Caixa liberou o dinheiro para poder pavimentar esses bairros então assim foi a maior vitória da minha vida até hoje eu acho que a maior obra que eu vou deixar na minha vida é isso para as pessoas é isso que o político tem que entender que a maior obra que ele faz é para a população não é para ele porque a gente está aqui é para servir não é para ser servido então não vamos deixar de lutar até então eu não era deputado eu virei deputado agora então eu não sabia da situação de vocês então eu quero falar para vocês que vocês ganharam um guerreiro para lutar com vocês e eu vou ficar igual um carrapato agora no governador para ele poder resolver esse problema de vocês também vocês contem comigo meu mandato está à disposição tá bom? Muito obrigado obrigada deputado Cleitinho obrigada pela presença e a soma aí na luta das comunidades José Egídio de Paula Cândida e depois não é o Claudinei né? Claudinei e depois José Egídio isso boa tarde a todos gente a MG Paula Cândida de Vinésia nem o ônibus da Unida que passava lá levando o povo então para o bar passa mais eu tive contato essa semana com o diretor lá e ele falou para mim o seguinte podia então estar tentando o cascalhamento da estrada mas vou ser sincero se haver o cascalhamento pode o que? assim que vier a chuva vai perder a obra toda então esse processo da pavimentação quando voltar a gente coloca o ônibus na estrada se não haver isso meus ônibus eu não volto por na estrada mais não por quê? nem está valendo a pena mais está quebrando os ônibus todos então a situação daquela MG está nessa situação Paula Cândida Divinésia liguei também no DR que foi o caso aí me informou mesmo o que eu vi agora há pouco se sair a licença ambiental agora e não ter a verba a gente pode vir e perder o documento por quê? pode demorar muitos e muitos tempos e aí a gente pode perder esse documento viu? então a gente tem que continuar na luta e no pé desse governo isso todo mundo junto lá então nós já estamos todo mundo junto aqui é todo mundo agora eu acredito nem sair daqui é reunir com os deputados aqui nós mesmos marcar uma nova reunião e ir atrás desse governo nós todo mundo aqui se não eu acredito que aquela obra nunca é de sair nós que não continuamos atrás viu? obrigada Claudinei nós vamos ouvir José Egídio que é de Paula Cândida e depois Heloísa Doroteia boa tarde Marcelo boa tarde o padre João e a gente se queira eu quero cobrar o governador Zema o asfalto de Paula Cândida de Vinesa e cobrar o governador Zema o asfalto de Paula Cândida de Vinesa que é da MG280 que liga de Paula Cândida de Vinesa comissão justificais e eu quero que o asfalto comece hoje hoje em Paula Cândida de Paula Cândida de Vinesa eu quero saber do governador o governador pra onde está o dinheiro governador? que deu o dinheiro governador? pra onde está o dinheiro governador? que deu o dinheiro do asfalto governador? que deu o dinheiro governador? eu quero o asfalto de Paula Cândida de Vinesa eu quero que o asfalto comece hoje de Paula Cândida de Vinesa eu quero cobrar o Zema o Zema eu quero o asfalto hoje é hoje governador é hoje a MG280 está ruim está ruim tem muito buraco a Unida a Unida não está passando eu quero o asfalto é hoje governador que deu o dinheiro governador que deu o dinheiro pra onde está o dinheiro governador? eu quero o asfalto de Paula Cândida de Vinesa eu quero ver as máquinas eu quero ver as máquinas hoje na estrada hoje da MG280 comissão justiça e paz a luta continua governador o asfalto muito obrigada Heloísa Doroteia de Paula Cândido e depois o Alain Oi gente em primeiro lugar eu quero deixar o meu boa tarde deixando o meu boa tarde agradecendo por estar aqui deu pra ouvir? agradecendo por estar aqui agradecendo a presença do nosso prefeito de Paula Cândido agradecendo a todos os deputados os vereadores os padres e todos e em segundo lugar representando a minha cidade que é Paula Cândido então a nossa luta é sobre o asfalto e esse asfalto vem vindo há uns 40 anos que não é de hoje que a gente vê falar nesse asfalto então é a única coisa que nós estamos em busca e aí a gente conta com a presença dos deputados conta com a presença de todos os líderes pedindo para que eles possam nos proporcionar com esse asfalto porque o asfalto vem sendo uma luta entre os trabalhadores que trabalham na comunidade de Ubar entre o povo de Divinésia que se desloca para Paula Cândido entre o transporte que vai de Paula Cândido para Ubar tem que dar volta em outra cidade então é isso que nós estamos em busca e nesse momento outra coisa que eu preciso de deixar claro gente ajuda o nosso prefeito Marcelo porque é um prefeito que nós temos em Paula Cândido que trabalha com a população ele não mede esforço então nós precisamos pedir a população os deputados com a equipe deles que ajuda esse prefeito a trabalhar com a nossa cidade porque sem a ajuda do do deputado com toda a força dele mas ele não tem como seguir a luta então a gente aproveitando esta oportunidade a gente pede esse apoio junto da presença dele que ele está aqui ouvindo a gente agradece a todos os deputados a gente não tem que reclamar de nenhum porque tudo que nós precisarmos se nós não viermos em busca não tem como chegar na nossa mão então é isso que eu deixo bem claro deixo claro também os deputados gente luta para que esse asfalto possa sair porque esse asfalto vem sendo uma luta há muitos e muitos anos desde que eu me entendo desde que eu comecei a votar para a cidade de Paula Cândido é que todo candidato que entra ali é dizendo sobre esse asfalto só que hoje com a pequena idade que eu tenho até hoje não temos asfalto quer dizer que não tem como os trabalhadores se deslocar para dentro de Ubar na época de chuva que como que vai né então gente eu deixo isso muito claro com vocês espero que vocês desculpem algum erro de português né e deixo o meu agradecimento né agradeço a todos vocês e peço mais uma vez ajuda o nosso prefeito porque nós precisamos da ajuda dele é o prefeito que nós temos em Paula Cândido para tudo que nós precisarmos ter que ter que rápido atrás do prefeito prefeito me desculpa mas eu estou precisando disse isso e é a confiança que a gente tem é a liberdade que a gente tem para a gente poder ter o prazer de chegar perto dele e fazer esse pedido inclusive aproveitando a oportunidade eu quero pedir a vocês que nós estamos com uma luta lá tentando ajudar uma pessoa umas pessoas que estão precisando e eu deixo claro eu já passeio a palavra para ele eu espero que ele entre em contato com os deputados e que este projeto possa entrar dentro de Paula Cândido para ajudar a população que está precisando então eu deixo o meu agradecimento peço desculpa e o meu muito obrigado a todos muito obrigada Heloísa nós vamos ouvir agora Alain que é de Abreus Alto Rio Doce boa tarde a todos a mesa que está aqui composta no plenário sou de Abreus sou da zona rural custei estudar mas consegui mesmo falta de estrada não foi empecilho quando a gente quer a gente vai mas eu quero falar da luta agora do homem do campo que só quem é do campo sabe o que é alguém aí eu acho que da mesa poucos o Vandilha eu sei o padre Claré também o padre João também que veio tem origem da roça mas assim é muito triste você ter que jogar toda a sua produção fora porque não tem aonde colocar porque não tem acesso a uma estrada digna ter que jogar leite fora é alimento é comida nós não estamos jogando nada vento fora não nós estamos jogando alimento fora porque não tem acesso a uma estrada asfaltada e outra coisa a gente está reivindicando aqui é um direito é um direito todo mundo tem esse direito de ir e vir cadê o nosso a gente quando vem final de ano está chegando dinheiro para pagar IPVA para pagar outras coisas e cadê o nosso direito de ir e vir eu mesmo já entrei em contato diversas vezes com o DR sou chato com o DR muito chato não estou nem aí pode falar o que quiser meto e-mail mesmo na caixa de entradas reclamo ligo no 155 faço o que for possível mas eu quero o meu direito de ir e vir e cadê ele não tenho se chove não passa poeira mata e aí eu só peço a todos vocês aqui presentes que compreendam essa luta nossa que a gente não está pedindo nada demais é muito pouco perante ao tamanho e a grandeza do Estado é só mais um pouquinho que falta para a gente poder chegar lá então contem comigo estou empenhado vou continuar empenhado e vou estar sempre junto com vocês aí muito obrigado obrigada Alain vamos voltar aqui os encaminhamentos eu já havia compartilhado me parece que as intervenções as pessoas que disseram não trouxeram outros eu estou entendendo que esses nesse momento dão conta da nossa atividade aqui hoje que é um requerimento para o governo do Estado fazer o início a liberação o início da obra enfim começar a fazer a obra conforme a reivindicação da comissão para o asfalto e de todos que vieram até aqui e a ida nossa institucionalmente com toda essa força coletiva ao governador do Estado levando as discussões feitas aqui e os encaminhamentos vou passar para as considerações do deputado federal Padre João aí a visita envolvendo a Câmara dos Deputados envolvendo as câmaras municipais e os prefeitos e a comissão também toda para que nós possamos fazer este processo juntos e juntas da luta que nos trouxe até aqui então passar para o deputado federal Padre João mas serei breve Beatriz mas para parabenizar a todos que estão nessa luta acho que valeu a pena eu reafirmo o que eu disse aqui no início a luta embora ela já vem já de mais anos mas hoje ela inaugura uma nova fase de reafirmar aqui no espaço institucional seja junto com o DR a gente amplia essa luta com outros deputados de outras forças também então há uma conquista acho que vocês voltam para casa com esta esperança não só renovada mas reforçada sim eu tenho clareza disso agora dentro desses encaminhamentos deputada Beatriz presidenta em relação também a comissão de orçamento não sei como é que está essa composição acho que é importante estar dialogando quais são os deputados que compõem a comissão de orçamento nessa agenda com o governador ou visita talvez é importante reafirmar o convite também ao presidente da comissão de saúde reafirmar essa importância do cuidado com a saúde educação talvez o presidente da comissão de agricultura pelo menos um representante deputado da comissão de agricultura para entender também essa angústia o prejuízo a falta do desenvolvimento econômico então acho que é possível ampliar ainda mais além dos outros deputados e já tem uma comissão também teve aquela comissão nós nos reunimos no mandato passado teve aquela comissão porque em algumas reuniões não tem como vir todo mundo aqui mas teve uma comissão que nos reunimos com o secretário mesmo no DR já tivemos outras reuniões de uma comissão menor mas com os prefeitos também e as próprias lideranças comunidade talvez de cada município também a liderança popular mas que vocês já sabem quem são e tudo então é parabenizar reafirmar esse nosso compromisso de estarmos juntos embora a gente não foge da questão da emenda mas a gente sabe que tem que ser um orçamento do governo porque é uma obra de 70 milhões então mas nessa estimativa tem que estar de fato no orçamento do Estado mas o que a gente puder somar mesmo em nível de bancada a gente também está aí à disposição então obrigado parabéns a todas e todos pela luta e um bom retorno também para para as suas casas né o prefeito Valtir para sua consideração eu queria só completar aqui não é completar é reiterar né que o governador ele é governador de Minas Gerais ele não é governador só de alguns municípios do Estado e os nossos municípios fazem parte de Minas Gerais que ele nos considere isso aí nos recebendo na próxima viagem que nós vier aqui a vinda aqui e juntamente com essa comissão toda que está aqui só considerar isso aí que ele nos receba nem que seja para falar não nós não vamos fazer nós vamos voltar para trás e acabou acabou a esperança só isso aí para ele nos receber nós porque nós somos autoridades somos obrigados a receber a população sim muito obrigado obrigada algum outro convidado nosso alguma outra consideração estamos cumprida a finalidade dessa reunião sim sim então eu vou fazer exatamente essa parte agora eu queria só de novo pedir desculpas para não ter tido uma melhor acolhida hoje foi um dia de muitas atividades que bom né que a Assembleia Legislativa tem muita coisa sendo feita isso é bom né é bem né quando o Poder Legislativo tem muita coisa acontecendo na Câmara na Assembleia e aqui de fato tem acontecido várias atividades ao mesmo tempo e aí a gente não pode fazer uma acolhida com todo mundo junto vocês me desculpem mas a gente pode compensar isso saindo todos nós poderíamos nos encontrar na escadaria para tirar uma foto juntas o que vocês acham a gente fazer esse registro coletivo sem ser a Rodrigues Caldas a outra saída que tem ali para um pátio a gente se encontra naquela escadaria para a gente fazer um registro coletivo aí a gente manda para o governador olha o governador tanta gente importante que esteve discutindo uma pauta tão importante para a vida das pessoas porque é isso mesmo é muito relevante é muito importante outros deputados porventura não vieram aqui também por essa dinâmica de estar acontecendo várias atividades então nós estamos aqui está acontecendo atividade no auditório está acontecendo atividade lá no José de Alencar enfim aí cada um está presidindo uma comissão mas eu tenho eu posso dizer pelo bloco ao qual faço parte que é a democracia e luta que é um bloco de 16 deputados eu não tenho dúvida que todo o nosso bloco apoia estar junto nessa luta alguns estiveram aqui como Cristiano Silveira o próprio presidente da comissão de transporte e comunicação e obras públicas Léo Portela esteve aqui do nosso bloco democracia e luta eu já digo do nosso irrestrito apoio e soma apoio que eu quero dizer é respeitar a organização popular então a gente está se somando a essa luta que tem uma articulação e uma organização popular da qual vereadores prefeitos fazem parte e a gente se soma eu vou então fazer um encerramento formal e aí aqueles que aceitaram o convite a gente tira uma foto lá para fazer o registro desse momento que foi muito importante para a Assembleia Legislativa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos um bom retorno uma boa viagem me permitam porque eu tenho fé que Deus acompanhe cada um e cada uma protegendo essas estradas porque vocês largaram a casa largaram o conforto e a convivência da família por um dia e sei lá mas o que vocês deixaram lá para estarem aqui bom retorno a todos e a gente vai se encontrando nesses compromissos que nós firmamos aqui hoje nos encontramos para tirar a foto coletiva a realidade Vamos lá.